Então, juntos aqui presentes, autoridades para desenvolverem soluções com o objetivo de melhorar a prestação de serviços de energia elétrica, após grande demanda de reclamações dos habitantes das respectivas cidades, Angra dos Reis e Mangaratiba, apresentado ao nobre deputado Marcelo Dino, que preside este evento, esta audiência pública assunto empresa Enel e regularidades no fornecimento de energia elétrica nas cidades de Angra dos Reis e Mangaratiba. Agradece a participação de todos aqui neste dia que ficará na história. Compondo, simbolicamente, a nossa mesa, uma salva de palmas para o nobre deputado estadual Marcelo Dino. Compondo a mesa, o doutor Vitor Andrade, advogado da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Uma salva de palmas. Compondo a mesa, a senhora Andréia Câmara Andrade, diretora de Relacionamentos Institucionais da empresa Enel. Uma salva de palmas. Compondo a mesa, o senhor Fernando Falcão Silva, diretor da Unidade Operacional Região Sul. Uma salva de palmas. Compondo a mesa, o senhor Matheus Aquino de Costa Rocha, especialista em sustentabilidade. Uma salva de palmas. Compondo a mesa, o senhor Rafael Fagner de Oliveira, representante da sociedade civil organizada. Uma salva de palmas. Todos de pé, em sinal de respeito, para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Convido a compor a nossa mesa simbólica, o doutor Vinícius Barbosa, por favor. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Ouviram do Ipiranga as magias plácidas, te empolgarai com o grado entombante, e o sol da liberdade, Raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante Se o melhor é sair morar e conseguirmos conquistar com o braço forte Vem doceiro, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria amada, glória da paz, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vivo, de amor e de esperança que é valer-se Sente o famoso céu, um sonho lindo, a imagem do cruzeiro, o vento da pátria Girante pela própria natureza, as velhas fortes, pátria do colôso Que o teu futuro espelha essa grandeza, que é pronto o nome Vem do Brasil, 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 a pátria amada Os filhos, Deus, 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 Mãe, gentil, pátria amada, Brasil Música Música Podemos nos assentar? Está aberta a audiência pública Tema irregularidades no fornecimento de energia elétrica Passo a palavra aos componentes da mesa Iniciando para os seus agradecimentos iniciais Ao presidente, deputado estadual, Marcelo Dino Bom dia a todos e a todas Eu quero primeiramente agradecer a Deus a rica oportunidade De estar aqui em Angra dos Reis, como deputado estadual Onde eu agradeço muito o meu pai Foi a pessoa que realmente deu esse pontapé inicial Entendeu que eu poderia ter um potencial de um dia poder estar fazendo exatamente isso Tentar ajudar as pessoas Então pai, obrigado O coração lembro que eu era uma pessoa que odiava a política E o senhor falou, você é uma pessoa tão boa, gosta de ajudar as pessoas E eu falei, pai, o que uma mão faz, a outra não tem que ver E eu me lembro que eu saí exatamente aqui de Angra dos Reis Meu pai é morador da cidade Foi até a minha cidade, Duque de Caxias, pensando E falando, senhor, eu não quero isso para a minha vida E jamais pensava em ser vereador Ganhar uma eleição como vereador E hoje é que como deputado está representando para mim uma honra Então agradeço a Deus, agradeço ao senhor, pai Agradeço a minha irmã, minha esposa, toda a nossa família Todos os amigos, toda a população que confia no nosso trabalho Uma honra poder estar representando os ribeiros aqui Agradecer ao meu presidente, Rodrigo Barcelá Um grande parceiro Que para poder acontecer hoje essa audiência pública Eu tive que fazer uma manobra surreal Eu não era membro da Codecom Que é a Comissão de Direito do Consumidor E agradeço também ao Fábio Silva, presidente da comissão Que prontamente me ajudando Canela, meu presidente, meu líder E todos aqueles, a Índia Que até abriu mão para que eu estivesse aqui Diante da importância dessa audiência pública Então fica meu agradecimento a todos eles Ao Vitor aqui, nosso advogado A ideia de trazer exatamente o advogado Para que possa esclarecer o máximo possível Com uma total imparcialidade Isso é muito importante de a gente trazer até aqui Agradecer a Andréia Que é uma das responsáveis da Enel Que esteve lá no gabinete Foi, Andréia, a nossa ideia é somar força A nossa ideia é dar voz à população Nas audiências que nós temos Na sessão plenária Os senhores e as senhoras não têm voz A voz de vocês é através da gente A ideia da audiência pública é para que vocês tenham voz Vocês é que vão questionar Vocês vão falar Que cada um aqui conhece a necessidade individual de cada lugar Agradecer aqui ao Vinícius, grande parceiro Carnaval ficou enchendo minha paciência junto com o Rafael Oliveira Pô, deputado, ajuda a gente aí Vem algumas questões Fiz contato com a Andréia sobre alguns lugares Porque é importante que vocês cheguem até a gente falando Agradecer aos demais que estão aqui compondo aqui E eu me lembro quando teve o problema em Bracuí Nós estávamos juntos E a Enel estava ali para restabelecer A gente foi em cima da Enel Vimos a necessidade e a dificuldade que a população enfrentava naquele momento Então, a ideia hoje é exatamente essa Principalmente, dar voz a cada um Espero que tenham pessoas do Abraão Da Ilha Grande Ou que seja, dos rios Para falar da questão do cabeamento Como o amigo ali me questionou Pô, você gosta de caminhar? Falei, pô, não gosto de caminhar não, cara Eu gosto de nadar Nadar eu gosto Mas falei, você vai falar o quê? Das árvores que caíram em cima da iluminação Quebrou do cabo E quebraram os postes Falei, isso aí eu vi Eu fiz caminhada lá Isso aí eu sei Mergulhando, já cheguei a ver Cabo Subterrâneo também lá Que eu gosto de mergulhar Isso é o que eu sempre fiz com o meu pai, né, pai? Desde 14 anos Para quem alguns falam Você está caindo de paraquedas aqui? Não Meu pai sempre mora aqui há muitos anos E desde 14 anos 14 anos eu frequento a Ilha Grande 14 anos Meu pai comprou uma área muito grande ali Uma área, era a fábrica de sardinha, né, pai? Pedaço da fábrica de sardinha Depois ele foi lá, vendeu Ficou com uma parte Esses dias eu levei meu pai lá Então, para mim, assim É muito gratificante hoje Poder estar aqui, Andréa Para realmente pedir a Enel Que tenha um olhar especial Não somente por aqui Mas de todas as regiões Seja lá em Duque de Caxias Na Baixada Fluminense Seja na região dos lagos Seja onde for Onde vocês tiverem Essa concessão É importante Que tenha um olhar diferenciado A energia É uma coisa primordial O meu pai tem comércio Aqui em Caxias Aqui em Angra E ele sentiu um pouco isso E olha que ele tem gerador Mas e os que não tem? E a população Que na realidade É o calor que nós estamos passando aqui agora Imagina um calor desse Com uma pessoa acamada Imagina um calor desse Com crianças dentro de casa O trabalhador que chega De um dia exaustivo de trabalho E quer pelo menos chegar em casa Poder ligar o ventilador Ligar seu ar-condicionado E não ter essa possibilidade Então hoje eu sou a voz de vocês É uma honra Poder estar aqui representando vocês E eu falei com a André André Eu sou chato Eu sou chato Eu perturbo Eu vou ligar Eu vou pedir Eu vou ligar Uma, duas, três, quatro, cinco Eu vou mostrar Muitas das vezes Que às vezes Não consegue chegar Até quem está ali em cima Os erros Tem a charada dela da light Eu falei para ela Sabe quantas vezes Em algumas reclamações Vocês mandaram cinco Dez caminhões E nenhum deles resolver Você tem noção Da logística disso aí O quanto a sua empresa Porque você hoje É paga para Tentar dar lucro E Deixar um serviço De qualidade Então na realidade Eu falei Poxa Olha quanto vocês estão perdendo Ou seja Vocês tem que mudar O sistema Da reclamação Para que vocês possam entender melhor E aí mandar o carro certo Para que possa fazer aquilo Lá na minha região Por exemplo Eles botaram o chip Toda hora Toda hora É caixa queimando Aqui não tem Sorte de vocês Sorte de vocês Toda hora queima Toda hora Pega fogo Toda hora pega fogo Então é uma É uma complicação Uma complexidade Uma dificuldade Que a população passa Então a nossa ideia Hoje Primordial Número um É escutar cada um de vocês E conforme o Como é seu nome mesmo Meu amigo? O Marcos Rosa Passou Eu quero ir lá Eu não tenho condições De saber tudo O que está acontecendo Em todos os lugares Então vocês São os meus olhos E eu sou a voz De vocês Então quando vocês Trazem a necessidade Para mim Pode ter certeza Que nem ele falou lá Dos rios Que um transformador Está lá E um gerador O gerador Foi dois rios? Abraão Abraão Chegou lá Mas não foi estar lá Ah no Abraão Mas você tinha falado Dois rios também Dois rios depois Que faz a Abraão O trabalho Ah tá Então Então na realidade Chegaram lá Mas aí a Andréia E os demais Estão aqui Exatamente Para informar Falar para vocês Com precisão Que eu não posso fazer isso Minha parte não é essa Os técnicos estão aqui Para informar vocês E vocês questionarem Ficou legal? Saiu contento? Legal? Não ficou? Está aqui o doutor Vitor Para fazer o direito De vocês Serem realmente Válidos É isso O papel aqui Dele aqui É acionar judicialmente Se necessário for Eu sempre prezo Pela questão Do bom diálogo Do bom diálogo Acho que é a melhor coisa Que existe É mais rápido E você consegue resolver Agora não resolveu A gente tem O outro poder Que é o judiciário Terceiro poder Para que possa realmente Fazer o direito Eu faço só leis Não é isso? Fiscalizo Que é o que eu gosto De fazer muito Quem conhece O meu trabalho Principalmente hoje A questão da segurança pública O maior problema Que existe no estado Rio de Janeiro Eu tenho orgulho De dizer que eu sou O único deputado O único político Que tem coragem De enfrentar O maior problema Do estado do Rio de Janeiro Que é a segurança Meu pai fica doido Meu pai e minha mãe Pede pelo amor de Deus Mas a gente entende Eu entendo Sempre uma coisa Eu vou Falar só uma coisa Para vocês Vou passar aqui A palavra Não sei se passo primeiro Para vocês Mas vamos ver aqui O meu pai Quando eu vim Para a política Meu pai falou uma coisa Filho Eu sou policial E meu pai me fez A seguinte pergunta Quantas pessoas Você já conseguiu Ajudar na polícia Eu falei Diversas pai E a minha resposta Meu pai Foi o que eu falei Eu tenho mais do que eu mereço E que uma mão faz A outra não tem que ver Então deixa eu ajudar As pessoas Da forma como Eu sempre ajudei E aí Deus me dá Sempre eu procuro Dividir Com as pessoas Aquilo que Deus me dá E há dias atrás Eu estava com Com meu irmão Luiz Marcelo E a gente estava andando Exatamente na Ilha Grande Lá em Lopes Mendes No Carnaval E aí meu irmão Falou assim Pô Manin Você é muito sonhador Você sonha Cara E eu falei para ele Manin Deixa eu falar uma coisa Para você Primeiro eu vou te contar Uma história Todo mundo conhece Homem-Aranha Personagem Todo mundo lembra Do primeiro filme Do Homem-Aranha Quando ele ganhou Os poderes Ele ficou assim Eufórico Caraca Olha o que eu posso fazer E ele viu um roubo E o que ele fez Para o roubo Ele virou as costas E saiu andando O que aconteceu Com aquela omissão dele Ele perdeu Uma pessoa Que ele mais amava Que ele tanto amava Quanto a tia Que era o tio Então quando Deus Te dá a possibilidade De você poder Transformar A sua vida Ou a vida De outras pessoas A gente começa A mudar A gente começa A mudar a história E é um dever Nosso É uma obrigação Nossa Às vezes Quando meu pai Me questiona Se eu estou louco Se eu sou maluco Quando eu vou Para dentro de favela Quando eu vou Tirar barricada Quando eu falo Que vou prender vagabundo Que não tem história Eu não Que a polícia Você vai prender Que hoje no meu papel Eu não estou na ativa Mas eu vou junto Com a polícia Eu vou cobrar Como estou aqui Então eu não tenho Linha de trabalho E esse dever é nosso Eu tenho o hábito De falar o seguinte Pegue o homem mais forte Vem aqui O maior lutador Pegue a pessoa Mais frágil Que estiver aqui A pessoa de idade E fala que vai bater No neto dela Para você ver Essa pessoa Vai voar com unhas e dente Vai fazer de tudo Mas quando chega Na hora De nós escolhermos Nosso representante Quando chega na hora De nós cobrarmos Nosso representante Quando chega na hora De nós entendermos A importância que tem A política em nossa vida Nós esquecemos Não estou fazendo campanha não Estou plantando uma semente No coração de cada pessoa aqui É a hora de nós entendermos Hoje Ela é responsável pela Enio Uma das pessoas ali Como os outros Mas futuramente Ela não será Tudo na vida Tem um ciclo E se nós deixarmos Coisas boas Nós vamos mudar E é isso que eu quero fazer Eu quero deixar Sempre um legado Uma coisa diferente Para que as pessoas Possam lembrar E usufruir Daquilo Que ficou Um trabalho diferenciado Eu falo sempre Para o Rafael aqui Que é a hora De a gente entender Que precisamos servir Eu sempre oro a Deus Para servir a população Todo mundo quer ser servido Que lembra Do churrasco Lá na Na churrascaria Mas alguém quer ser servido No hospital? Alguém quer estar Num leito do hospital? Então eu falo Senhor, eu quero servir Eu não quero ser servido Eu quero servir Então que fique isso No coração de cada um A ideia é que A gente entrar no entendimento Eu espero que a gente Possa fazer isso, André Mas eu precisamos muito Que a sua empresa Tenha um olhar diferenciado Você sabe que eu sou Uma pessoa que eu cobro Te perturbo Poxa, eu vou relatar Até um fato Que aconteceu aqui Não querendo ser indelicado O presidente Da ENE Eu encontrei com ele Lá no palácio Não sei se você estava Nesse dia Você estava nesse dia? Não, né? Não, era uma moreninha Que estava Esqueceu Joseli E ela Ah, esse aqui é o presidente da ENE Eu falei Poxa, sem querer ser mal educado Mas eu não vou apertar a mão do senhor, não Porque a sua empresa Não presta um bom serviço Para a minha população Então, não com o senhor Mas a sua empresa E a partir dali A gente começou um diálogo E algumas coisas a gente tem conseguido Mas a gente precisa muito mais Eu não posso só eu ser atendido Precisamos Apesar que eu não sou atendido Eu peço para a população Até porque onde eu moro é light Não é nem ENE E o órgão fiscalizador É a ANEEL Então eles é que podem fazer a fiscalização E só tem lá em Brasília É uma vergonha isso Isso é uma vergonha E aí é onde os deputados federais Vinícius Falar, você que veio candidato Tinha que estar cobrando isso Para que as coisas pudessem acontecer Mas é um deputado estadual Que está aqui Com muita honra Com muito respeito Fui questionado ali pelo Marcos Pô, mas já tivemos outra audiência Mas pode ter certeza de uma coisa Pode ter tido outra audiência Mas agora tem um deputado Que todas as vezes que vocês acionarem Eu vou acionar a Andréa Eu vou acionar onde for Vou acionar a Condecom Eu vou acionar tudo que eu puder Eu vou dobrar meu joelho Vou orar a Deus Mas a gente vai continuar essa guerra Até que a gente possa ter um serviço De qualidade para todas as pessoas Não somente aqui A Costa Verde Mas em todos os lugares Light, Enel Onde tiver Prestando o serviço Possa realmente fazer um serviço de qualidade E aquilo que eu falo Nós somos cabeça Nós somos cauda Se nós somos filhos de Deus Nós temos que ter o melhor Eu não abro mão que seja Daquela pessoa Que aqui em Angra Tem gente que tem muito dinheiro Como tem pessoas que são humildes Então o fornecimento Tem que ser igual Para os dois Não tem que ser diferente Nem para A E nem para B Tem que ser para os dois Então vou aqui Passar para o Isaac Aqui para que dê continuidade Então vou ser o apresentador Vou passar aqui para ele Aqui para o doutor Vitor Obrigado doutor Vitor Estou saindo lá da Lerge Sabadão TV Alerge Aí também Trouxemos para vocês terem ideia TV Alerge está aqui também Então isso vai passar na TV Alerge Não está pequenininho o negócio não A coisa é grande Então vai passar em todo o estado do Rio de Janeiro Então a nossa intenção aqui Maior É exatamente Nosso intuito maior São vocês e a família de vocês E o espaço aqui está cheio Mas era para isso aqui Está com gente até lá embaixo E aí o que eu falo Se nós não buscamos Só reclamamos Não vamos chegar onde nós queremos Obrigado deputado Em seu nome agradeço a toda a mesa Obrigado pelo convite Obrigado a todos que estão aqui Doando um pouquinho do seu tempo Para poder saber Mais dos seus direitos E não só saber Poder cobrar Porque isso é um direito de vocês Tá Desde 1952 Desde o discurso de John Kennedy O direito à informação A um serviço adequado Eficiente E também Ineterrúpido É um direito de vocês A partir desse discurso E o nosso código Ele vem um pouquinho atrasado Só em 1990 Foi estabelecida a lei do Lei do direito do consumidor O código de defesa do consumidor Porém Mesmo ele sendo de 1990 Ele é muito atual E vem acompanhando todas as atualidades Sobre a questão da energia elétrica Sim Temos que cobrar Estar atento Aos nossos direitos Eu estou aqui representando Ao deputado Fábio Silva Que é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor Coloco também Estendo meus agradecimentos Por essa oportunidade Ao presidente também Da Alerje Rodrigo Bacelar Também estendo meus agradecimentos Gente A Comissão de Defesa do Consumidor Ela está 24 horas A serviço da população Eu vou distribuir aqui Uns panfletos para vocês Tem dois atendentes Aqui na nossa frente Para vocês fazerem Reclamação de vocês Tá Esse número Eu sempre peço para vocês Deixarem Arquivado Na agenda de vocês Telefônica Tá bom Eu vou trazer aqui Alguns panfletos Para vocês ir passando para trás Mas tem mais aqui Com o pessoal A qualquer momento Vocês podem estar Nos procurando A Enio Hoje Se eu não me engano É a maior concessionária Um pouco atrás da Light De serviços De energia elétrica Existem outras Mas vamos falar da Enio Que atende aqui Quando vocês abrem Uma reclamação Da Defesa do Consumidor A comissão Imediatamente Entra em contato Com a Enio Temos um bom canal De relacionamento Onde a empresa Tem até 10 dias Para avaliar o problema E apresentar uma resposta E como isso está acontecendo Gente Ela tem cumprido esse prazo Claro Existem algumas exceções Que precisam levar A um prazo maior Mas também existem Algumas exceções Que o prazo é menor Tá Então Tem funcionado esse canal Ok É Mas não deveria ser necessário Quando ocorre Que faz parte Do dia a dia Alguma Interrupção de energia Uma instabilidade Ao entrar em contato Já no atendimento Deveria ali Haver Uma solução Tá É Tem um prazo De 24 horas Para poder ser Reestabelecido energia Algum Alguém já ficou com Energia mais de 24 horas Sem Entendeu Gente Bom Com licença Não Quebrando o rito Da nossa audiência pública Eu peço ao senhor Meu amigo Vascano Porque eu também sou Vascano Eu sou igual ao senhor Que a gente inicie Com os agradecimentos Porque estamos Captando o áudio Isso vai ser preparado Um relatório E o senhor Já já Eu vou abrir A inscrição O senhor vai falar Toda essa sua reclamação Na inscrição prévia Porque aqui é Agradecimento inicial Porque tem todo um rito A seguir Para poder apresentar Para a comissão Por favor O senhor me perdoa Não sim É só para poder esclarecer Para todos Inclusive Obrigado Pela sua Contribuição Isso Deixa eu falar Um pouquinho sobre mim Vocês já sabem Que eu sou advogado Que eu sou coordenador Do atendimento itinerante Da comissão de consumidor Eu percorro Todo o estado Do município Do estado do Rio de Janeiro São 92 municípios Com Equipe de atendimento Três pessoas E captando As reclamações De vocês Porém Vocês não precisam Esperar a nossa visita Está aí Nossos números Vocês a qualquer momento 24 horas por dia Podem estar nos procurando Além de ser advogado E coordenador Da comissão de defesa do consumidor Eu também sou membro Da OB Da comissão de defesa do consumidor Da seccional Também sou Presidente da comissão Da comissão de defesa do consumidor Da OB Leopoldina Especialista Em direito do consumidor Mestre em desenvolvimento local Que ele trabalha Com a questão De sustentabilidade Também sou membro Dos principais institutos De comissão de defesa do consumidor Brasil Com Então Sobre esse tema Eu tenho muito interesse Não só Pela minha formação Pela minha atuação E também A função social Do advogado Tá Então Queria deixar A mensagem de vocês Que estamos aqui Hoje Porém Vamos deixar os panfletos Para qualquer Intercorrência Que vocês venham ter Vocês possam Estar entrando em contato Com a comissão de defesa do consumidor Esperamos que hoje Andréia e sua equipe Deixa Traga algumas soluções Para vocês Mas se caso Não for resolvido A comissão de defesa do consumidor Está de portas abertas Para vocês Tá gente Obrigado Bom dia a todos Quero inicialmente Cumprimentar E agradecer O convite Do deputado Marcelo Dino Que como bem colocou Já estive No gabinete dele Algumas demandas Já foram endereçadas Alguns pontos Que ele trouxe A gente já Até Tentou trazer Aqui Algumas Respostas Para vocês Agradecer O meu parceiro Amigo Da comissão de defesa Do consumidor Vanderlei Cumprimentar Desejar A todos vocês Que estão aqui Os nossos clientes Um bom dia E que a gente tenha Um momento aqui De troca Eu acho que A ideia Que nós Temos E eu tenho certeza Que de vocês Também Assim como Do deputado É somarmos Esforços O objetivo Da Enel É sempre Prezando Pela Qualidade Do fornecimento Pela melhoria Da qualidade Desse fornecimento Pela transparência Pela uma comunicação Ativa com os nossos clientes E essa comunicação Ela ocorre De diversas formas Seja direto Com o cliente Seja através Do deputado Da comissão De defesa Do consumidor Então é muito importante Para a gente Estar aqui Eu vou até Corrigir O início Da sua fala Deputado Com todo respeito O senhor não é chato Ele é exigente E é A função Do deputado Porque ele não está Sendo exigente Em nome dele Ele está sendo exigente Em nome da população Então ele nos cobrar Ele nos questionar Ele defender o direito Do consumidor É O que É para isso Que ele está lá E aí eu Trago aqui O meu depoimento Que ele faz isso Muito bem Ele endereça Muito bem As demandas Que são apresentadas A ele E é isso Que a gente Está fazendo Aqui hoje Como já foi comentado Já estivemos Em outras audiências Públicas Recentemente Além de audiência Pública Estivemos Por exemplo Na Ilha Grande Fazendo uma reunião Com a comunidade E não é porque Estivemos Recentemente lá Que nos furtamos De estar aqui Tantas quantas vezes Formos convidados A estar Perante o nosso cliente A gente vai estar A gente tem Consciência Do trabalho Que a gente Executa Da dificuldade Dele E também Das oportunidades Que a gente Ainda tem De melhorar Esse serviço Prestado E por isso Que é importante Essa comunicação Ativa Foi comentado Também Pelo Vanderlei A questão Do código Do canal De relacionamento Com o Procon Com a comissão Com o Procon Também Que representa A população Então a gente A gente tem Dentro da Enion Canais de atendimento Específicos Tanto para o cliente Que a gente chama Cliente varejo Para o grande cliente Para o cliente De governo Que a gente chama No caso Os deputados Vereadores Prefeitos E da mesma forma Para os órgãos De defesa Do consumidor Então o nosso Objetivo aqui É somar É construir A gente Trouxe uma apresentação A gente Vai ter oportunidade Certamente De passar Algumas informações Nessas informações Que a gente Vai estar passando Não é com o objetivo De falar Que está tudo Perfeito Mas é importante A gente Mostrar O que está sendo Feito O caminho É longo Ele é contínuo E por mais Que a gente faça Sempre vai ter Outros desafios A serem alcançados E o que eu acho Que é muito importante Vocês terem consciência De que a empresa Ela está Sim Empenhada Eu represento Aqui a empresa Então Não só eu Mas meus colegas Que estão aqui Que eu também Quero agradecer A presença deles A gente tem aqui A área de sustentabilidade Que tem Muita interação Com a comunidade Local Aqui E as áreas Operacionais A gente espera Que seja Como eu disse Bastante produtiva Aquilo que a gente Não tiver A resposta Para eventuais Questões Que foram apresentadas A gente já se coloca À disposição Para trazer Posteriormente Apresentar Através da comissão O nosso retorno E no mais É agradecer A oportunidade Porque para nós É muito importante Estarmos aqui Obrigada Bom dia Bom dia pessoal Fico muito feliz Em estar aqui Com um pouco Uma história parecida Com o Marcelo Minha família De Angra dos Reis Embora eu tenha nascido No Rio de Janeiro A gente Vim morar aqui Em 94 Em Angra Depois Retornei Para fazer minha carreira Trabalhando em Niterói Em outros municípios E agora Estou assumindo Há duas semanas O polo operacional De Angra dos Reis Então assim É um dever meu também Por toda a minha família Ser de Angra Trazer essa qualidade De fornecimento Para vocês Estou totalmente Empenhado Em melhorar Todos os indicadores Que hoje Vocês têm Qualquer tipo De reclamação Sobre essa qualidade De fornecimento Então eu estou aqui Presente Para trazer Junto com o Matheus Que é do meu corpo técnico Todos os investimentos Todos os problemas Que a gente tem mapeados Para o município Aqui de Angra dos Reis E também de Mangaratiba Para a gente mostrar Em forma de Como iremos avançar Com todas essas manutenções Todas as melhorias Toda a forma preventiva Que a gente não tenha Tantos desarmes Tanto tempo E cliente Sem energia Então assim A gente vai hoje Trazer aqui essa apresentação Para poder mostrar isso E podem contar comigo Com essa Essa vontade Porque eu estou aqui Para ajudar o povo Angrense Que também é o povo Da minha família Que pertence aqui Angra dos Reis Muito obrigado Bom dia pessoal Eu sou o Matheus Eu sou o responsável De Só fazer uma correção Aqui do início Eu sou o responsável De operação e manutenção Aqui do Polo Sul Que engloba a região De Bangaraty Bangra dos Reis Paraty e Rezende Dizer também Que assim como O Falcão Fernando Falcão Andréia falaram aqui A gente está Empenhado Muito empenhado E trabalhando muito Para trazer Uma melhor qualidade No fornecimento Para vocês A gente está criando Uma relação mais próxima Com a população Estamos criando Uma relação mais próxima Com o poder público Estamos com Bastantes ações Que estão sendo Acompanhadas por vocês Por representantes de vocês Junto ao nosso grupo De liderança comunitária Que é conduzido pela Marisa Da área de sustentabilidade Então assim Notícias boas virão Vocês podem ter certeza E podem contar conosco Para continuar ainda mais O trabalho Com o propósito De melhorar a qualidade No fornecimento Para vocês Obrigado pessoal Primeiramente bom dia a todos Agradecer a participação de todos Que é muito importante A participação de vocês aqui Agradecer ao deputado Pela sua audiência Agradecer ao Vinícius Também pelo espaço Que nos cedeu Agradecer a todo O pessoal da mesa E eu quero Deixar claro o seguinte Até mesmo eles vão falar também É muito bonita a teoria Que está tudo funcionando É legal Mas quem sabe Somos nós que passamos Pela situação Então assim Assim como o deputado Vai cobrar Eu vou cobrar o deputado Também a gente sabe Que a gente tem Essa troca de cobrança E a gente quer mesmo Que não fique só no papel Que saia do papel Que realmente aconteçam Melhorias na nossa cidade Porque a cada um minuto É um poste Que é uma lâmpada queimada A cada um minuto É um eletrodoméstico queimado A cada um minuto É uma rua que fica Sem iluminação Sem as casas Pessoas que precisam De aparelho para respirar Pessoas que precisam De aparelho para fazer Alguma coisa Ficam sem a luz E para cortar a luz É rápido Coisa de minuto Então assim A gente está aqui hoje Pedindo a vocês Da Enel Um carinho Que vejam a mesma situação E nos ajudem Porque se a gente está aqui Muita gente podia estar Fazendo outras coisas aqui Mas nós estamos aqui Porque a importância Da luz na nossa cidade Ela é muito grande O pessoal da Ilha Grande Que está lá com o gerador Isso vai ser falado aqui Um ar de três meses Para ligar O cabo que está ruim Que precisa fazer a manutenção Então assim São o básico Que precisa ser feito Que eu tenho certeza Que as reclamações Elas vão diminuir Então assim Quero agradecer a todos Mais uma vez Ao deputado Ao Vinícius E a galera Gente Vamos brigar Porque nós pagamos Nossos impostos direitinho Nós Eles têm a obrigação De prestar um serviço De qualidade para a gente Porque senão A gente fica aí Cobrando E vamos cobrar mesmo Gente Porque é nosso direito Mas obrigado a todos aí Bom dia Na qualidade de presidente Do centro de desenvolvimento De políticas públicas Pequeno auditório Recentemente Essas pessoas que estão aqui Para essa discussão De certa forma Me entristece um pouco Me entristece um pouco Mas como o deputado falou Para que isso nos leve A uma reflexão A uma reflexão Nós não estamos aqui Fazendo política Não é o objetivo Mas lembrar que daqui A exatos seis meses Seis meses No dia 6 de outubro A população escolhe novamente Os seus representantes Aqueles que formulam as leis Aqueles que fiscalizam E aqueles que executam É só uma reflexão Com relação a Enio Peço licença Para de certa forma Somar Com a população Da minha cidade Críticas a Enio E aqui Quando Quando O Rafael Estava falando sobre A queima de lâmpadas Na cidade O deputado me falou Que na verdade Isso é um serviço A parte Que é a iluminação pública Mas preste atenção A senhora com certeza sabe A iluminação pública Da cidade Angra dos Reis Que é a competência Do município Ela foi licitada Numa parceria Público-privada Por 15 anos Na Bolsa de Valores Em São Paulo É B3 E a Enio X A Enio X É que é responsável Pela lâmpada Que está no seu Poste A discussão aqui Deputado É muito maior É muito maior Muito maior Porque o consórcio Luz e Angra Que faz hoje A eliminação pública É uma subsidiária Da Enio E a Enio X Que ganhou essa licitação Então deputado Depois eu quero Na verdade Lhe enviar um relatório Porque tem Uma série De serviços Que deveriam ser Prestados Ao longo Desse 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 Caminho Na entrega Na entrega Da eliminação Pública Eu vou dizer Por exemplo Que em 3 anos Isso está no Contrato da PPP A parceria Público-privada Vencida pela Enio X Ela prevê Que em 3 anos 100% Do nosso parque Deveria ser em LED 100% Do nosso parque A licitação Aconteceu em 2020 Nós já estamos em 2024 E até agora Isso não aconteceu Ali prevê também 100% De eficiência De iluminação Também não aconteceu E uma série De outras coisas Que eu poderia ficar aqui O dia inteiro Mas depois Eu lhe mando Esse relatório Com relação A essa Concessão Que foi feita Pelo município O restante São os absurdos Que nós vemos aqui Sabe Com a precariedade Do serviço Que nos é entregue Em todos os bairros A Ilha Grande Tem sofrido Muito com isso Muito com a falta De manutenção Com os cabos Já deteriorados Com a falta De poda de árvores Então, enfim Os problemas São enormes E a Enel Na verdade Ela foi acolhida Pelo prefeito municipal Nós não podemos Esquecer disso Ela foi acolhida Porque Essa Essa concessão Do fornecimento De energia É uma concessão Estadual Mas A iluminação pública É municipal É de competência Da prefeitura De Angra dos Reis E a prefeitura Não entregou Só a Enel X Que hoje é consórcio De iluminação pública Como entregou Outro serviço também O prefeito Alardeou Como presidente Mundial Aqui A entrega Da cidade Inteligente Numa promessa Da Smart City Um nome pomposo E entregou Inclusive O estacionamento Que eles chamam De rotativo Que de rotativo Não tem nada E que vocês sabem Numa ação Popular Movida por mim A gente conseguiu Impedir Essa ilegalidade Que estava Que estava em curso No município Então A participação Da Enel No município É enorme É enorme Então Ela tem De fato Prestar contas Com a cidade Anglogês E entregar Um serviço De excelente Desculpe por ter me alongado Bom dia A todos Muito obrigado Bom Apresentação E aproveitando a deixa Inclusive na palavra do Rafael Quero que vocês entendam o seguinte Nós temos presente Presidindo esta audiência pública Um legislador estadual Que está aqui disposto A atender A demanda de vocês Por isso Procurem os canais Seja pela Condecom Seja pelo gabinete do deputado Porque ele não tem bola mágica Ele não consegue saber tudo Se a população não lutar Pelos seus direitos Então por favor Vamos fazer a nossa parte Enquanto cidadãos A finalidade desta audiência pública É ouvir O depoimento de pessoas Com experiência e autoridade Em determinada matéria Sempre que entender necessário Esclarecimento de questões Ou circunstâncias de fato Com repercussão geral E de interesse público relevante Sendo assim Encontra-se presente Responsável Da empresa Enel Dona Andréa Câmara Andrade E cumprindo o papel De presidente No evento de hoje O nobre deputado Marcelo Dino Afim de atender A população Desenvolvendo por exercício Da função O verdadeiro papel De fiscalizador E criador das leis Atenção Após a fala Das autoridades Teremos as inscrições Para as perguntas Sendo questionado Diretamente Aos presentes Com o tempo De três minutos Sem direito A tréplica De parte Da plenária Cada palestrante Questionado Terá o tempo De cinco minutos Para sua resposta Até aqui Alguém ficou Com alguma dúvida Então convido A fazer uso Da palavra O senhor Robson Tavares Por favor Com a palavra Uma salva de palmas Ele é integrante Da sociedade civil Organizada Dessa cidade E Vascaíno Meu amigo Inclusive Para alegrar A galera Gente É uma pena Que é curto O tempo Eu tenho que aproveitar Eu quero Parabenizar O nobre deputado O nosso amigo Vinícius A todos que estão aqui E ao Jorge Felipe Neto Como foi Dito na fala Do Vinícius É triste Quando nós Viemos Para uma audiência Pública Buscar melhoria Para a nossa cidade E não encontramos Aqui nenhum Representante Daqueles que foram eleitos Por muitos que estão aqui Porque há oito anos Eu tenho tentado Mudar essa história Há oito não Dez Há dez anos Então gente É triste Quando nós Elegemos uma deputada Estadual Célia Jordão Esposa do atual prefeito E que não comparece Numa audiência dessa E depois Vai lá para a mídia Junto com a sua galera Publicar Dizendo que já tinha Resolvido Que já estava Buscando Saída Como aconteceu Aqui na audiência Sobre saneamento básico Eu gostaria Que ela estivesse Aqui agora Para falar Nos nossos olhos Aquilo que ela tem Feito pelo município Então gente Eu fico triste Também Quando ontem Eu estava ali No Rio de Janeiro Fui visitar Eu fui visitar Minha filha Que foi Ganhei um netinho Lá E no caminho Vindo para casa Eu com Seis pessoas Na minha casa Que veio de BH Turista Nunca vieram em Angra E ligaram para mim Poxa Não tem energia Acabou energia Eu falei Vai lá Mexe no disjuntor Vê o que está acontecendo Que bate aquele desespero As pessoas dentro de casa Precisando E aí Vem na minha mente Na semana passada Aconteceu a mesma coisa Caiu uma fase Aí minha bateria Já estava acabando Do celular Uma correria doida Que há muita gente falando Aí eu Lembrei disso E fiquei tranquilo Eu falei Quando eu chegar em casa Eu resolvo Quando eu chegar em casa A rua toda sem energia Porque faltando uma fase Gente É covardia O que a Enel Os nossos representantes Me desculpe A senhora que está aqui Representando a Enel Tá Porque Eu já ouvi muita audiência Muita conversa E nada se resolve Eu acho que o básico Tem que ser resolvido O básico tem que ser resolvido Uma fase Será que é um transformador? O que que está acontecendo? Será que algum problema No bairro que está acontecendo lá Alguém está fazendo Coisas indevidas? Gente O bairro está livre Para trabalhar O bairro está livre Outro dia faltou energia Lá tiveram que parar Um carro da Enel E prender o cara Dentro do bairro Duas horas Resolvendo o problema E ficaram dois dias O comércio sem energia Ô Vinícius Dois dias Tudo fechado Pararam Os caras da Enel Vocês só vão sair daqui Não foi, Rafael? Depois que a Enel Vier com duas horas Foram lá e resolveram o problema Tem coisa, gente Tem coisa que pode ser resolvida Mas sabe o que é que falta? É fiscalização Uma boa vontade de resolver Não precisava de muitas coisas Estão acontecendo aqui Não precisava Muitas coisas que estão acontecendo aqui Muitas das vezes não precisava Do deputado se envolver lá do Rio de Janeiro E tomar as nossas dores Enquanto nós temos pessoas aqui Que podem tomar nossas dores Então parabéns deputado Parabéns Jorge Felipe Neto Parabéns a cada um que está aqui hoje Porque é assim que se começa a mudança Assim que se começa a transformadão A transformação da nossa cidade A cidade está travada A cidade está travada Quinhentos e tantos anos E não sai da mesmice Então, gente, é hora A hora é agora Vamos fazer uma reflexão E eu agradeço a minha oportunidade Obrigado por tudo E que Deus abençoe a vida de vocês Inclusive, eu tenho observado aqui Que não foi colocado aqui o contato Dos previamente inscritos Eu preciso que seja do e-mail Ou número do telefone Porque após essa audiência pública Vocês vão ser contactados Com a resposta positiva ou não Porque esse relatório Ele também vai ser gerado Por demanda de vocês Logo após, ela vai buscar Com quem não passou Por favor, tá? Convido a fazer uso da palavra O senhor Admilson Vidal Por favor Uma salva de palmas Entregando a sociedade civil organizada É botafoguense, então está bom Bom, bom dia Bom dia, deputado Eu, assim, estou Complementando a todos aqui Bom, eu acho que já foi falado demais Sobre a Enel, né? A Enel é o fato relevante aqui Da nossa audiência Primeiramente, deputado Eu acho que falta também Dar comissão Cobrança com relação A um cronograma Do que está sendo feito Do que está acontecendo De como está acontecendo Porque também nós não estamos vendo Resposta disso Nem do poder público E nem da própria Enel Nós sabemos que a escala De energia hoje No Rio de Janeiro É deficiente Sabemos que vocês também Têm problemas Mas sabemos também Que a concessão pública Ela, quando é dada Não pode ser só lucro A Enel hoje Está visando somente lucro E não nos está reportando O que está sendo feito De investimento No estado do Rio de Janeiro A nossa carga de energia hoje Trava até o desenvolvimento Econômico, Vinícius Como vai se instalar Em Agrozeis Uma empresa Se, quando se liga Um pouquinho mais De ar-condicionado Tudo vai para baixo É preciso buscar também Esse conhecimento Com relação ao que está acontecendo De trava no desenvolvimento Econômico Eu não estou falando Só das vidas Que estão aí sofrendo Hospitais Que tem que realmente Sobrecarregar seus geradores Clínicas Home care E por aí adiante Não Eu estou falando Do impedimento de crescimento Está na hora Desculpa Vocês como representantes Estão sempre no para-raio Mas vocês também São consumidores Vocês também Devem sofrer com isso É preciso mais reflexão Com relação a isso E mais piedade Com o povo Porque somente Colocar dinheiro no bolso Não dá É hora de a gente Começar a avisar Outra coisa Para também Termos desenvolvimento Na nossa cidade E vou falar Mais uma coisa, Vinícius Eu não fico triste Quando não vem aqui Vereador Deputado Eu fico alegre Para poder a gente De Angra dos Ex Criar um pouco De vergonha na cara E saber Quem a gente tem lá Nos representando Porque se tivesse um pouco De respeito com vocês Não somente eleitores Mas cidadãos Estariam aqui com a gente Não dá para poder A gente perceber isso Somente como Um videozinho Despoluindo Um videozinho Falando isso É preciso estar aqui Brigando Mostrando dignação Então, Vinícius Eu não fico triste, não E pelo contrário Eu acho que a NLX Não foi acolhida, não Ela foi escolhida Para estar aqui Se beneficiando Na nossa cidade Não tem contrapartida Nenhuma Desculpa Vocês Quando vocês vão apresentar As contrapartidas Para o município Que vocês tanto fizeram De promessa Quando vão ser Uma cartilha Mostrando Olha, foi feito Isso, 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 isso Nada foi feito Nós estamos travados Bom, meu tempo acabou Obrigado Aí, desculpa E vamos esperar Um pouco mais Dessa resposta Eu vou deixar aqui Nessa direção Igual ele fez Porque quando a pessoa Começa a falar ali Eu começo a cronometrar aqui Vocês conseguem Identificar o tempo, tá Convido a fazer uso Da palavra O seu Manuel Ribeiro Por favor Uma salva de palmas E a sociedade civil organizada Ok Então Ele já falou aí Meu nome é Manuel Ribeiro Eu moro Em Angra do Reis Há 28 anos Para 30 E o meu primeiro problema Em Angra do Reis Foi exatamente Com a subziária De energia elétrica No dia 31 de dezembro Eu abri um comércio E o que eu deparei nesse dia O meu estabelecimento Cheio d'água E todo o lameado Das pessoas Que ali entraram Então foi o meu Primeiro problema Aí eu pergunto a você Fiquei calado? Não Eu na ocasião Na ocasião Andréia Era o Silberman Você não deve Lembrar Nós tivemos aqui Eu era diretor Da Sossiga E tivemos uma reunião E conseguimos Andréia Que eles Mantivessem Uma equipe Lá conosco Dado a gravidade Comigo Eles resolveram Fácil Mexeram No tape Do transformador E meu comércio Com o joia E os outros Mas eles se comprometeram A ver E melhoraram Doutor Realmente Bastante Nós não tivemos Muito problema Tivemos agora Andréia Gravíssimo Mas eu Quando Ainda Nativa Na Petrobras Eu trabalhei Com geração De energia E a gente Sabe Eu imagino Muito forte Isso não é um problema Final Entendeu pessoal? Não é um problema Final É um problema Na transmissão Eu não acredito Que seja diferente Eu não acredito Porque Isso não é setorial Isso é Amplio Então o que Que eu quero dizer Com isso? Tem alguma coisa Por trás gente Que Andréia Não vai resolver Infelizmente Andréia E muito menos O nosso deputado Mas ele pode dar O pontapé E é assim Que nós temos Que fazer Eu vi aqui O hino nacional Que coisa linda Há muito tempo Eu não vejo Vejo na televisão E isso empolga A gente Mas a gente Não tem que se empolgar Só com o hino nacional Até com os nossos direitos Cobrar Isso tem que ser feito Eu vejo No Desculpe Se eu ofendo alguém Angra Vinícius É abandonada Porque o povo de Angra Não procuram Cria Crescer Até porque Não procura Seus direitos Eu Também Um outro fato Que eu deparei muito Aqui No meu comércio Eu não tinha telefone Se eu for falar Isso é muito longo Entendeu Vinícius Muito longo Você não me conhece Mas se você procurar Você vai ver Nós não tínhamos telefone Nós não tínhamos energia Aléquilo Não tinha nada Eu batalhei E não tinha o deputado não Foi eu só Correio Em Angra do Reis É uma vergonha O pessoal fica ali Na fila O meu tempo Inspirou Só um pouquinho mais Fica ali na fila Na chuva E no sol Para pegar Suas cartas A minha Não Vinícius A minha Vai na minha Casa Porque eu lutei É o que eu dou Ideia a vocês Lutem Procure o direito De vocês O direito De cada um De nós É muito amplo A gente tem que fazer Isso no bairro Eu agora Estou sentindo Até uma represária No meu bairro Garato Caio Porque eu estou Espinhando O administrador E não está gostando Eu não vou continuar Mas eu Seria longo Aqui A gente espizinha Também aqui Eu estou fazendo Uma lei agora Para que a gente Possa fiscalizar Os municípios Não tem dinheiro Porque os vereadores Precisam disso Então a gente vai Bater com força Nessa questão Aqui Então muito obrigado Eu vou finalizar aqui Que o tempo Já inspirou E fico muito feliz Agradeço ao Marcelo As palavras dele Porque quando a gente Não pode fazer A gente delega E eu deleguei Espero que ele Suba mais Não fica só Como deputado Amém Amém A palavra do pai É abençoada Convido a fazer uso Da palavra O seu Celso Arouca Inclusive Informando a presença Do seu Leonardo Basto Presidente da comissão De saúde Do conselho Municipal de saúde Então temos aqui De alguma forma Um representante Do governo municipal Então Meu nome é Celso Arouca Quero agradecer Por essa Oportunidade Que o Vinícius Colocou aqui A audiência pública A audiência pública É para a população E a população Deveria estar aqui mesmo E dizer que Cada um aqui Tem um pensamento Uma linha de pensamento Politicamente Todo mundo aqui É um agente político Com as suas formas De pensar a política Com as suas maneiras De pensar a política Levantando as suas bandeiras Seja ela do governo Seja ela do Vinícius Seja ela de qualquer pessoa E Em relação a Enio A gente já está cansado De audiência pública De audiência pública mesmo Ontem na Monsuaba Teve um evento De uma inauguração E só naquele local Ficou sem luz A gente fazendo Uma Uma inauguração De um evento E ficou sem luz A área que eu moro Aqui em cima Fica sem luz Direto E a minha conta Chega todo dia Quem for visitar A Rede Record Na sua R7 Ou a Rede Globo Vai ver que o ministro De Minas e Energia Já entrou com um pedido Protocolado De cassação da Enio E eu queria somar A assinatura Para que a Enio Fosse cassada A concessão dela Fosse cassada Porque chega Não tem mais essa questão Porque vira um palanque político Vira um palanque político Essas discussões Que estão aqui Então a gente tem O nosso direito Não, não A gente tem o nosso direito Todo mundo que está aqui Está lutando pelos seus direitos A gente já cansou De fazer audiência pública Nós queremos Uma representatividade No governo federal Que faça valer Essa cassação A deputada Célia Jordão Está fazendo a parte dela O nosso governo Aqui municipal Está fazendo a sua parte Não estou falando Em nome deles Estou falando Em meu nome Então assim A gente gostaria Que fosse respeitado O nosso município também Porque São Paulo Teve um apagão E depois desse apagão Foi por isso Que o ministro De Minas e Energia Pediu E deu entrada A essa Esse pedido De cassação da Enio Que não faz O seu serviço E seja lá Quem for Que pegar A próxima prefeitura Vai cair no colo Essa conta Ô Vinícius Independente do prefeito Que estiver lá Essa conta Vai cair no colo Essa questão Não é questão Não só do município Essa questão É questão De todos nós Brasileiros Que sofremos Com a Enio Aqui nós estamos Discutindo políticas públicas Nós não estamos Discutindo aqui O sexo dos anjos Conflito Eu acho que se Viesse algum representante Do governo Ou seja lá Qualquer pessoa Que viesse aqui E acabar saindo da pauta Acabou Então Deixo aqui O meu obrigado Deputado Que o senhor possa Estar somando Lá na Alerje Junto com o deputado Federal Para poder caçar Enio É isso que a gente pede Convido a fazer uso Da palavra Exaneia Por favor É isso mesmo Exaneia Ou Exânia Dona Exânia Uma salva de palmas Bom dia a todos Meu nome é Exânia Represento Serra d'água E Zungu E quero pedir aqui Primeira mão É Não só energia Enio Mas respeito Para a nossa população Pedir mais atenção Para a nossa população Eu tenho um comércio Em Serra d'água E no Zungu Perdi computador Tem pessoas que perderam Geladeiras Freezes Porque ventou Porque a chuva Estava ainda em São Paulo Em Santa Catarina E acaba-se a luz Em Serra d'água Porque choveu Acaba-se a luz Eu estou com uma foto aqui De 2015 O fio caiu Amarraram-se em uma árvore De frente à minha casa E até hoje Ligo para a Enio A Defesa Civil Ligo para a Defesa Civil A Enio Nós não temos Quem recorrer Está lá amarrado Até hoje Num fio Da energia Elétrica Numa árvore E o meu vizinho Alguém não pode pôr a mão Não pode cortar Porque está passando Energia Então eu quero pedir Não só a energia Mas a atenção Para nós Por quê? Na hora que 15 dias Um mês que você não paga Ela vai lá Ela tem o seu endereço Ela tem Autoridade Para ir lá e cortar E deixar você sem luz Agora não tem o nosso endereço Quando queima Quando estamos sem luz Te dá 24 horas Nós estamos pedindo Um olhar Porque nós pagamos Nós não estamos aqui Mendigando Nós pagamos O nosso direito Nós pagamos O que nós estamos Consumindo Podemos até atrasar Mas pagamos com juros E agora? E a Enio Paga o quê? Quando não nos fornece Vergonha para a população Tem muita gente Que usa insulina Padaria perdendo pães Padaria perdendo picolés Ah é É pouco Mas paga-se Para não se perder E a gente está pagando Um alto preço Nós temos Comércio Nós temos família Nós temos também Escola Nós temos Postos de saúde Perdendo vacina Perdendo-se dinheiro Vai lá Não, não pode vacinar Porque já tem mais de 24 horas E cadê o nosso representante? Então eu quero agradecer por isso Por essa oportunidade Convido a fazer uso da palavra O seu Marcos Rosa Por favor Uma salva de palmas Tudo bom gente? Eu me chamo Marcos Rosa Sou do Canal Mais Um Da Costa Verde Hoje somos os maiores Obrigado Anga Paratima Angaratiba Enfim Eu vou ser bem direto A senhora André Não é isso? Representante da A senhora André A gente tem alguns problemas Eu acho que a senhora está par Muito tempo que a senhora já está por aqui Tomando conta dessa área da Costa Verde Eu queria falar em especial da Ilha Grande Porque o continente todos já sabem Sobre a Ilha Grande A gente tem o cabeamento O cabeamento que foi Restaurado por um deputado Que é importante dizer O André Correio Conversei até com o senhor De um vereador local Que buscou Esse cabeamento Eu acho que não está legal Eu queria saber da senhora Um posicionamento para todos Em especial da Ilha Grande Depois a gente vai no Saco do Céu Provetar A Asatiba Ali é o Largo E também o Saco do Céu O que está sendo feito com esse cabeamento? Afinal de contas Eu vou levar o gerador Na casa da falta de energia Se o cabeamento não vai bem Vai sempre o gerador E outra questão Que é importante fazer E falar Quem vai bancar esse combustível? É a Prefeitura Ou a Enel? Porque daqui a pouco Vai ter a briguinha Ah, o gerador não ligou Porque foi a Enel O gerador não ligou Porque foi combustível É um fato É um fato como existe no Provetar Atrás da Ilha Grande Outra coisa É o Saco do Céu Todo o caminho por lá Está ruim Como se vai arrumar o cabo Se o cabeamento de terra Está todo danificado? O que a Enel vai fazer? A senhora disse Que compareceu Uma audiência lá na Enel Na Ilha Grande Se não me engano Na Casa de Cultura E se depois passar para os Ilhéus Especial dos Rios Antigo Presídio De fato Deveria ter representantes lá Porque eles sempre vão O que vai ser feito De investimento lá Fatos concretos E também no Provetar E sobre uma ilha Também que o pessoal Está esquecendo Ilha da Jipoia Meus amigos Tem morador Tem bacana Normal Como tem em todo lugar E também tem comercial Comerciantes como a senhora O que vai ser feito Também sobre o cabeamento Da Ilha da Jipoia Porque são cabeamentos distintos Foi trocado? Tem gerador Nos pontos específicos Tipo colégio Se a senhora puder anotar Para mim também Investimento Você disse sobre investimento Tenta nos explicar Que tamanho de investimento É esse Numa multinacional Que não dá conta Da Costa Verde Multinacional Que não dá conta Da Costa Verde Vocês podem explicar Depois como representantes da Enel Eu agradeço E também o Matheus A recebendo Deixa eu botar aqui Rapidinho Recebendo Os manifestantes Matheus, né? Eu acho que o representante É bom salutar A informação aqui Que eu vi Eu estava gravando lá Então avisar Que a Enel Naquele dia Da manifestação Do pessoal Você estava lá Acho que foi você Que atendeu Não foi? Equipe Equipe humana Humana Recebeu Isso eu vi Senhores Da Enel Da Enel Equipe humana É bom registrar Aqui também Eu estou falando De pessoas Atendimento O que eles fizeram Que o pessoal Dali foi surreal Eu nunca tinha visto Foi só bater na porta Esse é o lado bom da Enel Então é isso Obrigado Obrigado Vinícius Deputado E a todos presentes Obrigado Convido a fazer uso Da palavra A dona Tânia Por favor Uma salva de palmas Bom dia Meu nome é Tânia Eu estou fardada Porque eu estava trabalhando Eu estou aqui Porque o meu chefe Seu Fabiano Ele me deu essa oportunidade Eu estou aqui Para externar A minha tristeza Porque eu moro Na Caputera A Caputera Ela é abandonada Para vocês que são Representantes Políticos Ela é abandonada Em todos os sentidos Lá falta Ônibus A gente fica mais de uma hora Esperando Lá falta Escola Lá falta água Em Canadá A gente pega água Da mina Lá falta Asfalto Eu estou até com um vídeo Aqui se você quiser ver Da água correndo Na rua Mas eu vou aqui Para falar de energia Lá nós ficamos No mínimo 24 horas Sem energia E quando eu ligo Para a N Quando eu consigo ligar Porque a Caputera É uma área rural Não se pega Sinal de telefone Eu consigo ligar Com muito sacrifício E eles falam Dão um prazo E depois eles falam Que Quando o prazo Acaba Que eu não liguei É engraçado isso Se a senhora Procurar o meu número Se a senhora quiser Tenho o número Do meu cliente E a gente paga Eu pago mais de 200 reais De energia Eu e meu esposo Eu não fico em casa Ele não fica em casa E eu tenho o mínimo De coisa dentro de casa E estraga coisas Eu já vim trabalhar Três dias sem energia Eu venho acabada Porque eu não consigo dormir Porque eu não consigo olhar No espelho Para ver que o meu cabelo Está penteado A gente não consegue Trocar de roupa Para ir para a igreja Passar uma roupa Sem falar Que não tem energia Eu não sabia Que isso aí Era da Enel A gente não tem luz Na caputera A gente não consegue Andar na caputera É tudo escuro É uma falta de respeito Muito grande E o pior É que quando eu ligo Para a Enel agora Isso foi depois Que eu comecei a reclamar Bastante Que a gente fica Eu fico um dia Sem energia Três dias com energia E acaba de novo Aí quando eu ligo Para a Enel Os canais Me perdoam É uma porcaria Eu ligo para a Enel Me direciona Para o WhatsApp E como eu não tenho Sinal de telefone E nem a internet Como que eu vou usar O WhatsApp Para reclamar de energia Aí eu falo Senhor Tem de misericórdia Porque ele Tem misericórdia Da gente Esses dias Nós ficamos sem energia Lá Lá na caputera E aí fizeram O que o moço Falou aqui Cercaram o pessoal Lá e falaram Vocês não vão sair Aí resolveu O problema de energia A gente já estava Dois dias sem energia Então eu venho aqui Pedir pelo amor de Deus Eu agradeço a Deus Por essa oportunidade Agradeço ao meu chefe Por ter me deixado vir aqui Porque se for outra pessoa Eu não deixaria Para pedir para vocês Terem misericórdia da gente Porque a gente paga por isso E não é barato Não é barato Eu pagar duzentos e pouco De energia Eu e meu esposo Eu tenho um ventilador Que eu ligo à noite Uma televisão Que eu quase não ligo E uma geladeira E uma máquina de lavar Que eu uso uma vez por semana Então eu acho isso Um absurdo Tá bom E eu agradeço a oportunidade Pessoal Falando em oportunidade Antes de eu chamar A próxima pessoa aqui Já pode vir aqui Para frente Por favor A dona Laudiana Vamos fazer Dona Laudiana Por favor Próxima a usar a palavra Por favor Vamos dar uma publicidade maior Se possível Vou pedir uma coisa a vocês Eu utilizo muito as mídias sociais Para poder compartilhar Coisas boas Então quem puder Acompanhar o trabalho Das pessoas que aqui estão Em especial do presidente Do Marcelo Dino É importante Para vocês compartilharem E as pessoas terem voz Como essa senhora aqui Que às vezes fica sem a internet Fica sem o WhatsApp E sem o telefone Como vai cobrar? Então pelo menos A gente compartilhando Nesse momento A gente consegue Dar um canal De notícia Boa para a população Que precisa Vocês concordam com isso? Então por favor Vão lá no Instagram Arroba Marcelo Dino RJ Por favor Dá um curtir lá E começa a seguir Para poder acompanhar Inclusive os desdobrimentos Desta audiência pública Tudo bem? Assim a gente consegue Alcançar as pessoas Que infelizmente Não puderam estar aqui Ou convidem também Pelo WhatsApp Porque ainda tem tempo Temos a equipe Da Condecom aqui Para poder atender As necessidades da população De maneira imediata Tudo bem? Então conto com vocês aí Arroba Marcelo Dino RJ Por favor Dona Laudiana Bom dia a todos Eu gostaria de agradecer A minha oportunidade aqui Eu sou Presidenta da Associação Lá do Sertão do Braquí Muita gente já conhece Nosso bairro lá E eu não vou falar Sobre os problemas Todo mundo já falou Os problemas Que a energia nos traz E deveria nos dar A solução E ela só está trazendo Problema para a comunidade A nossa comunidade Ela é uma comunidade Bem antiga E o cabo lá O cabeamento Da energia lá É de 89 São cabos todos Remendados Eu não vou falar Sobre a queda De energia Tá? Que todo mundo já falou Isso acontece lá Constante Sertão do Braquí Tá? É... Nós sofremos muito Também Por causa que moramos Numa área De proteção ambiental E não Há liberação De medidores De energia Para as comunidades Que moram lá Tem pessoas Que moram há 20 anos E não tem relógio Está no gato Está Na clandestinidade Porque não quer Ela foi Fez o pedido Na Enio Do medidor E até hoje Tem pessoas Que estão há 20 anos Esperando Em 2015 Entendeu? São muitos problemas Se eu for falar Todos aqui Gente Mas o principal Que eu vim falar Também É sobre A liberação Dos medidores Porque as pessoas Ficam no gato Aí olha só A nossa energia O nosso cabo lá É de 89 É precário O nosso transformador É de 15 KVA Aquela coisa pequenininha O bairro lá No Bracoia Tem pessoas Que moram lá Há 100 anos Na Itinga Que é a invasão As pessoas invadiam Todo mundo aqui sabe Que lá foi invadido Eles têm uma energia Transformadores deles É maior do que eu Gente Eles têm energia Demais É de De dar vergonha De ver Do outro lado da rua Eles têm uma energia De boa qualidade E nós não temos Entendeu? E quando Ó Poste de madeiras Eu já fiz pedido Eu fiz parte Da liderança da Enio A gente faz pedido Para trocar poste Até hoje Tem poste de madeira Podre Comido por cupim É raio E ele só vai Só acumulando pedidos Acumulando os pedidos Temos tantas demandas E nada é resolvido A Enio não resolve nada Não dá um respaldo A gente pede E não recebe a resposta Entendeu? E a gente quer saber Por que Que não libera Os medidores Para essa área Aí quando você vai Na prefeitura A prefeitura fala Que vocês A gente tem que ir No INEA Aí o INEA vai E fala que a gente tem que ir Na prefeitura Aí é um jogando Para o outro Uma responsabilidade Que é de todos Quem é? A prefeitura A Enio E o INEA Porque a gente mora Em uma área ambiental Então, meu querido Eu só gostaria Que vocês Como ela falou Respeito Um mínimo de respeito Porque Todos pagam É prejuízo Para todos nós Entendeu? É prejuízo Para a cidade É uma vergonha O que está acontecendo Está aqui a minha indignação E eu falo Pelos meus Vizinhos Pelos moradores Muito obrigado Convido a fazer uso Da palavra Seu Sivanildo Por favor Uma salva de palmas É moradora Obrigado pessoal O tempo é muito curto Aqui É Aqui é o Chugasgelo Já tivemos várias reuniões Com a Enio Mas fazer o que? Mais uma perda de tempo Falar para vocês Que a Enio Vai falir Tanto de processo Que ela tem em Angra Não só em Angra Mas no Brasil Em São Paulo Só em São Paulo Acho que vai arregaçar a Enio Presa ser vergonha Nós tínhamos aqui Antigamente Era Era ampla Ampla sacanagem Hoje Veio a Enio Que é pior do que a ampla Então pessoal Até que eu falava Com a senhora aqui Nós tivemos Uma audiência pública Lá na Câmara Municipal Que dali É a mesma coisa De nada A banqueta Continua Mesmo a pouca vergonha Todo mundo Falar aqui De Ilha Grande Falar de toda parte Mas da Japoíba Ninguém falou Mó parte da Japoíba Está lá Pouca vergonha Banqueta Se o vento bate Lá no sudoeste Lá nos Estados Unidos A banqueta Já está com falta de energia Tá A poda Das árvores Que até mostrei Para a senhora Que não foi feito nada A prefeitura Joga para vocês Vocês jogam Para a prefeitura E fica nesse jogo De empurra Até hoje Não foi resolvido Problema nenhum E o deputado Estava fazendo Algum comentário aqui Deputado Que os postos Não pegam fogo Mas Japoíba Sim Pega sim Lá o posto Pega fogo Igual lá Na floresta Do Matagal Igual na Amazônia Vira e mexe Você vê Esses postos Parece que tem A tuiuiu do pântano Uma porrada De fio Junta ali Um monte de gatonete Sei lá Que inferno Que eles fazem Nesses postos É uma vergonha Até o centro da cidade Aqui Aquela poluição Visual Você chega Parece que você Está na imagem Do inferno Tanta responsabilidade Do pessoal Da AN Desculpa Até a expressão Estou falando com a senhora Porque eu falei Estou xingando Em gelo Até estava dormindo ali Porque estava Tão desesperançoso Cheguei ali na audiência Fui dormir Que eu falei É mais uma perca de tempo Que a gente vai ficar aqui Enxugando em gelo Com a AN Porque a única solução Que tem Eu acho que é caçar E sem contar É uma das contas De luz mais caras Que agora Estão com um grupo De estelonatário Aí sabe Quando eles não acham gato Eles botam Só meu irmão Ganhou três audiências Né Porque eles botaram Um grupinho lá Para estar aí Ferrando a vida do povo E além de prestar Uma qualidade de serviço Péssima Então eu sei que o tempinho Aqui é tão curtinho Como perna de porco Mas é por isso que Tem que falar um pouquinho só Então o tempo É E além de ter Uma qualidade péssima É uma conta de luz Muito cara No município Nós temos a usina Aqui hoje Que não tem um benefício nenhum A AN Não traz hoje Aí botaram Rotativa aí Que não tem uma contrapartida Para nada Para merda nenhuma A única coisa Que nos traz A AN Hoje aqui em Angra dos Reis É transtorno É perca Ninguém tem nada A ganhar Só a perder E essas minhas palavras Muito obrigado Obrigado Por favor Convido a fazer uso da palavra O senhor Leonardo Basto Presidente do Conselho Municipal de Saúde Obrigado amigos Bom dia Bom dia deputado Marcelo Bom dia Vinícius Bom dia A mesa que está aqui conduzindo Bom dia senhoras e senhores Que largaram a sua casa No dia de sábado Para a gente estar aqui Fazendo essa audiência E eu acredito deputado Que essa audiência aqui Vai dar certo sim Só para corrigir uma fala Do meu colega ali Que na realidade não é corrigir É dizer Eu não represento a gestão aqui Eu represento o controle social Do nosso município Através do Conselho Municipal de Saúde E posso falar com algumas propriedades Ali dentro Sobre a falta Que a energia faz Aos postos de saúde Porque nos quatro Nos cinco distritos Que nós temos Todos eles Nós temos unidades de saúde E quando acontece um vento Quando acontece um vento Uma chuva Todos eles apagam E aí A dificuldade Somos nossa De moradores Que estão lá dentro Porque como foi falado aqui As nossas vacinas Não podem ficar no posto de saúde Elas têm que ir Para a unidade E voltar Para casa Porque senão A gente perde O município perde as vacinas Elas estragam Fora isso As insulinas Que estão aqui E aí não é só no posto de saúde É na casa das pessoas E deputado Todo o nosso distrito Todo o nosso distrito Aqui os cinco distritos Ele tem falta De energia E dizer que o gestor do município Dizer que o executivo municipal Está fazendo algo É inverdade Porque a gente tem visto O tempo todo Só falasse como foi falado aqui É mídia social É programa É marketing político Na ação da prefeitura Mas ação nenhuma tem feito Já foram feitas Várias audiências aqui E nada assim Aqui nada se saiu do papel Agora eu tenho certeza Que um deputado estadual Que está aqui Infelizmente A deputada eleita Por essa cidade Não comparece à audiência Num espaço público Como esse foi dito aqui Cedido pelo Vinícius É um espaço democrático Onde a gente pode fazer Os nossos debates Então assim O serviço Que está sendo prestado Pela Enel No nosso município É um serviço De péssima qualidade De péssima Porque não pode fazer Um vento Que todos os bairros Da cidade Principalmente a Ilha Grande E aí eu vou falar Da Ilha Grande Porque eu estive Em Matariz Lá E aí alguém falou daqui Os cabos Estão passando Na estrada Lá não é rua É caminho Tem aquelas pontezinhas E os cabos Estão ali dentro Cabos de alta tensão Não é de baixa não Alta tensão Esses dias Correu nas redes sociais Aí um menino Dois meninos Que foram atravessar ali Num caminho da Ilha Grande Eu não sei se o Marcos Rosa Pode falar isso E aconteceu que eles levaram choque Poder não ter tido aí A perda da vida Então eu posso falar Com propriedade aqui também No assunto Mesmo sendo do controle social Do conselho municipal Porque se isso afeta as pessoas Vai afetar a vida das pessoas As pessoas vão a óbito ali Então a Ilha precisa se posicionar Dentro do nosso município E o deputado precisa fazer Com que a garantia Já que o deputado Tem uma relação boa Com a gestão E me perdoe a nossa fala Qual é o seu nome Andréia Eu não estou fazendo uma ação A Andréia Mas sim a empresa Que ela precisa prestar O serviço de qualidade Ao município Não vou me alongar Só queria deixar isso Deputado Parabéns aqui Conte com o controle social Conte com a gente Para poder lutar Espero que realmente A gente saia daqui Dessa audiência pública Fortalecido Para que a empresa Possa trazer para a gente Mais uma vez Eu não represento a gestão aqui Só para deixar claro Somos um controle social E somos autônomos E independente Dentro das nossas ações Obrigado senhoras e senhores Seu Leonardo O senhor é do conselho O senhor é do conselho O seu conselho Ele é deliberativo Então ele possui paridade Então o senhor É órgão deste município Eu faço parte da estrutura Mas eu não faço parte da gestão Eu quero dizer Que eu não represento Eu não represento Com a gestão Ah sim Não Só para esclarecer a população Porque o senhor É um órgão do governo Isso Só não participa da gestão Não Só para esclarecimento Só para fim de esclarecimento Obrigado Convido a fazer uso da palavra A senhora Valéria Fonseca Bom dia Bom dia Bom dia deputado Bom dia a todos vocês Convidados aqui nesse dia Bom dia Aqui a galera que está aqui O povo que está aqui Que saiu das suas casas no sábado Para vir aqui Nessa bandeira Né Da energia Da nossa cidade Mas eu quero ficar Eu estou assim Muito feliz Porque as mulheres Estão vindo aqui na frente Sendo representadas Nesse dia Eu estou ali Olhando Eu falei Gente A dona de casa Ela está deixando De ficar só dentro de casa E está vindo aqui Pegando o microfone E falando Das dificuldades Que elas estão passando Sim E nós mulheres Temos que confiar mais na gente As mulheres também São capazes de vir aqui Pegar o microfone E falar Nada contra os homens E falar Das nossas dificuldades E a dificuldade Hoje na nossa cidade É a questão Da energia Sim Todas as pessoas Que vieram aqui na frente Falar da dificuldade Eu assino embaixo Porque é a dificuldade Que nós passamos Na nossa cidade E eu Por ser uma representante Da área da saúde Eu digo Que a nossa saúde Ela É muito prejudicada Na questão das energias Vocês que são representantes Da Enel Com a questão da vacina Com a questão De que? De computador Hoje A Secretaria de Saúde Tem um sistema Que Se você Você consulta E você é direcionado Para as marcações Através desse sistema E quando não tem energia O paciente vai lá Dá viagem perdida Tem que marcar Sua consulta Remarcar Para entrar o nome dele No sistema de novo E sabe quando é essa marcação? Para 30, 60, 90 dias Porque Então a gente precisa Vocês representantes da Enel Vocês precisam entender Que a gente O povo Ele merece dignidade E respeito A gente não pode ficar A mercê A mercê Deixa eu ver o tempo ali A mercê De que esse não Vai melhorar E outra coisa Celso Cadê o Celso? Já foi embora? Celso Arouca? Celso, olha só Vai ficar gravado Independente De brios político Aqui É uma 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 audiência pública Que cabe Todos os representantes Da nossa cidade Independente De brios político Nós estamos aqui Somos o povo Porque Nós que colocamos Eles lá Então eles também Estariam aqui Representando o povo E falando Da nossa dificuldade Senhor deputado A gente precisa Eu tenho Fico muito feliz Que o senhor está aqui hoje Nós tivemos Uma audiência pública Também semana passada Com o deputado Jorge Felipe Neto E eu creio Que daqui Sairá várias Alianças benéficas Juntamente Com o nosso amigo Venícius Que abriu esse espaço Para que o povo Tenha voz E não adianta E não Independente De que é Uma Dez audiência Vamos fazer Até a gente Conseguir A nossa resposta Favorável Ao povo Muito obrigada Inclusive Pegando a deixa Da dona Valéria As mulheres estão aqui Bem representadas Pela dona Andréia Também estão muito bem Representadas Pela primeira dama Que a esposa do deputado Está presente Na audiência E dizer a vocês Que mulher É no lugar Que ela quiser estar Bom Considerando também Essas Deixas que vocês Derem em relação ao governo Não podemos deixar De agradecer O trabalho Que está sendo realizado Pelo governador Claudio Castro Pelo presidente Da casa Rodrigo Bacelar E os deputados Que passaram Por essa cidade E hoje Presidindo o deputado Marcelo Dino Acredito que seria justo Esse destaque Convido a fazer uso Da palavra Seu Rafael Oliveira Uma salva de palmas É da cidade Então gente Mais uma vez Bom dia a todos Eu pontuei Algumas coisas aqui Que são muito importantes Para a nossa cidade Primeiro Falaram sobre o governo Se realmente Tivesse interessado Em ajudar a população Teria alguém aqui Como não tem Então Se fosse uma inauguração De alguma coisa Eles estariam Mas para ser cobrado Eles não gostam Então por isso Que eles não estão aqui Sobre A área ambiental É um ponto Muito importante Isso aí Tá gente Onde eu moro Eu moro Para eu morar No Campo Belo Rua toda urbanizada Bonitinha Quando alguém Vai pedir um relógio Não pode colocar Porque é área ambiental Mas Quando se paga Se consegue colocar Então eu acho Isso aí Um ponto Muito Em desvantagem Para aquelas pessoas Que não tem a condição De pagar Eu sei porque Eu passei por isso Foi botar um relógio Na casa lá Da minha mãe Não pode colocar Porque é área ambiental Mas você pagando Você consegue Então há algo ali Que está errado Que precisa ser fiscalizado É do Estado Mas os representantes Da cidade Também tem que fiscalizar Isso aí Para estar passando Para o Estado Para o Estado Saber o porquê O que está acontecendo Essa desigualdade É muito ruim Você querer botar um relógio Aí não é certo Mas o cara vai lá Põe o gato E é multado Porque não teve o que Como colocar o seu relógio É certo ali Então fica Esse questionamento Em relação a essa área ambiental Que você queria que você depois Esclarecesse isso para a gente Tem um caso muito importante também Que é no Bracuí O único deputado estadual Que teve no Bracuí Que pisou na lama Quando o pessoal precisou Se chama Marcelo Dino Porque a deputada da cidade Só foi depois Estava tudo limpinho Então é muito fácil Aparecer lá Quando as coisas estão legais Mas quando estão ruins Foi o único que apareceu Foi ele E o Bracuí hoje É um dos bairros Que mais sofrem também Em relação à energia Nós temos lá Eu vou dar um exemplo Da rua Beira Rio Que tem lá Que o poste lá É horrível A luz lá é horrível E chegamos lá Com o deputado E aí o pessoal da AN Começou a trabalhar O deputado fiscalizando em cima Então assim E outra coisa Muito também diferente Que a gente vê Desigualdade é o seguinte Na parte mais humilde Só tinha um caminhão Na parte mais Poder financeiro Tinha cinco, seis Por quê? Porque eles pagam Porque é um condomínio fechado Porque o mesmo direito Que tem o cara Que tem o poder executivo Maior O menor também tem que ter Não é verdade? Nós não estamos aqui De brincadeira Nós não estamos perdendo tempo Aqui A gente quer igualdade O mesmo tanto de luz Que eles pagam A gente às vezes Paga até mais do que eles A diferença é o que A gente tem um gerador Deles lá E a gente não tem condições De ter Em relação ao gerador Da Ilha Grande Do Abraão Mais de três meses O prefeito fez Aquele merchan político Está lá Tem vídeos aí Da população Cobrando Não devo falar tudo Mas enfim Precisamos aí Reivindicar Precisamos aí Correr atrás E cobrar E galera Angra do Geis Pode contar aí Com o deputado Marcelo Dino Pode contar com o Vinícius E eu como representante dele Hoje para a gente poder Brigar por melhorias aí Bom, neste momento Da audiência pública Passo a palavra Ao presidente Para as suas breves considerações Em relação a tudo Que aconteceu E logo após Ao termo da palavra dele A apresentação Que a empresa trouxe Em resposta à sociedade Antes do seu falar Vai direto Tudo bem Meu amigo Com você então Deixa eu ver qual é o melhor lugar Para eu ficar aqui Para não atrapalhar Antes de começar A apresentação em si Eu acho que alguns pontos Eu já vou colocar aqui Que são importantes Que foram trazidos E que embora eles vão constar Da apresentação Alguns outros não Então eu já vou falar Alguns pontos importantes Gostaria de iniciar Falando sobre a questão Da PPP De iluminação pública Enel X É uma empresa do grupo Ok Mas são empresas distintas Aí eu não estou defendendo Nem criticando Por que eu estou trazendo Que é uma empresa distinta Eu represento a Enel Distribuição Rio de Janeiro Eu não posso Responder Em nome de uma outra empresa Que é um outro CNPJ Então Embora seja uma empresa do grupo Então eu tenho certeza Tenho contato com a Enel X Posso colocá-los em contato Com o deputado Se ele assim o desejar Se for o caso Estarão presentes aqui Para prestar os esclarecimentos Mas esses pontos Eu realmente Não tenho autonomia para falar Sobre a questão De licenciamento ambiental Eu também já vou começar A falar agora Porque não consta Da apresentação O licenciamento ambiental Como foi bem colocado aqui Ele não é de competência Da empresa Nós temos todo o interesse Em fazer a ligação Como também foi colocado A pessoa que não tem A autorização O licenciamento A gente sabe que ele acaba Indo para o popular Conhecido gato E isso prejudica a empresa Uma questão de perda técnica E financeira também E assim como prejudica A qualidade do fornecimento De quem está ligado regularmente Foi mencionado agora No término Acho que foi a sua fala Rafael A questão de uma área urbanizada É a mesma situação Se não tem o licenciamento ambiental A empresa fica impedida Temos todo o interesse Em fazer as ligações Até para tirar Da irregularidade Aquele cliente Que está irregular Que a gente sabe Que deseja Pagar regularmente A sua conta Deseja ter uma energia De qualidade E dessa forma Também não Acaba não impactando Uma vez regularizado Acaba também não impactando Os clientes que estão ligados Regularmente Isso acaba ocasionando Sobrecarga Acaba ocasionando Que também foi falado aqui A questão do poste Que pega fogo Normalmente Via de regra Isso é uma sobrecarga Devido às ligações Irregulares E a gente não está aqui Defendendo Nem criticando Mas que a gente sabe Que as pessoas Acabam fazendo Porque já estão morando No local E precisam Do fornecimento De energia Mas a gente não tem como Interferir nesse processo Foi comentado Que tem um jogo De empurra Entre prefeitura E INEA O que eu posso Esclarecer aqui É Existem situações Aí tem toda uma Legislação ambiental Em que a responsabilidade É do município E outras situações Realmente Cabe ao INEA Liberar Ok E a distribuidora Cabe cumprir Você acho que comentou Também da questão Do pagamento Eu não entendi Se foi pagamento Não sei se foi você Desculpa Que quem consegue pagar Consegue O licenciamento Eu não entendi Se foi Até se puder esclarecer Se pagando Consegue a ligação Ou o licenciamento Ah, está O licenciamento É Aí o que eu posso falar Do licenciamento Eu não posso responder Porque seria No órgão responsável Da ligação É importante Deixar claro Não é Um pagamento Para INEA Toda instituição Seja ela Pública Ou privada Ela é formada De pessoas Lamentavelmente A gente tem pessoas Que se sujeitam A isso Mas o que eu posso Dizer a você A gente tem uma Área de compliance De segurança Uma vez Identificado Lógico Com toda a responsabilidade Para ninguém Ser injustiçado Essa pessoa É desligada Da empresa Ou No caso Se for uma Empresa parceira Também Impedida De prestar serviços Para a Enel Ok Então Não é a Enel Não dá para atribuir A Enel A denúncia Ótima pergunta A denúncia Ela é anônima Ok Você pode fazer O jeito mais Correto Para manter O anonimato Se assim desejar É através Do canal telefônico Então Através do canal telefônico Você tem lá A possibilidade De fazer Uma reclamação Um serviço Uma informação E uma denúncia Também Uma vez feita Essa denúncia Ela é apurada E quanto mais Dados Informações Melhor Para a gente Fazer A apuração Dessa denúncia Então É muito importante É o 0800 Depois eu posso Passar o telefone Pode falar É o 0800 00 00 É Você só vai É Só vai especificar Que é uma denúncia Que quer fazer Ok Foi também Falada a questão Eu estou Procurando falar Os pontos Que não estão Na apresentação Então Mas No canal De telefone Eu vou falar Até onde eu tenho A informação O canal O 0800 Ele pode direcionar Mas ele tem Que fazer o atendimento Aí eu vou Verificar Se está acontecendo Esse direcionamento De forma compulsória Eu Lamentavelmente Eu não vou saber Te explicar Porque até onde Eu tenho conhecimento Não ocorre De forma compulsória É dada a opção Mas Até se a gente Conseguir a informação Até o término Aqui da audiência Eu esclareço Um outro ponto Que eu acho importante A gente Nessas considerações Iniciais Aqui eu já estou terminando Mas que eu acho Importante também Falar São mais dois pontos Um referente A danos elétricos Foi comentado Por algumas pessoas A questão De danos elétricos Queima de aparelhos Por favor Registrem isso Junto A distribuidora A gente Não é favor Da distribuidora É uma obrigação Uma vez confirmado Dano elétrico É feito O pagamento Obviamente Existe um procedimento Que deve ser seguido Documentações Que devem ser apresentadas Mas o dano elétrico Ele é restituído Então você vai ter que informar Os dados da conta O aparelho Que foi queimado A data da ocorrência E tem toda uma análise Que é feita A partir de então Para fazer a restituição Ok Sim É solicitado Eu entendo A dificuldade É Mas não Não é um empecilho Eu vou até explicar O porquê dessa documentação A empresa Como já foi colocado No início Aqui nas falas iniciais Ela é uma empresa Regulada Ok Então ela presta Ela tem a concessão E tem que prestar contas De todos os investimentos E gastos Que ela tem Tudo aquilo Que é por exemplo Uma indenização Direta ou indiretamente Isso reflete Na tarifa De todos os consumidores E eu tenho que seguir O que a própria Anel determina Tem um módulo Prodiche Que tem todo um regramento De que forma Que eu tenho Os documentos Que eu devo solicitar Os prazos Que eu tenho Eu Tanto eu Quanto o cliente Que cumpri Então é uma burocracia Necessária Eu concordo Mas é que a gente Não tem ação Sobre isso Ok E antes de começar aqui Que eu já vou começar A apresentação Só foi falado também Sobre os investimentos Da empresa Que a gente não trouxe aqui Investimentos De uma forma geral A gente focou aqui Em Angra dos Reis Que é o que a gente Vai apresentar Mas é importante dizer A empresa está Na fase Final da concessão dela São os últimos Três anos A empresa já manifestou O interesse Na continuidade Desde que Sejam É interesse Não é Que vá continuar Desde que sejam Desde que sejam Repactuados As condições De contrato Por que isso? Acho que é importante Para a comunidade Ter ciência A concessão A gente está falando De concessões De 20 30 anos Atrás Que são condições Diferentes Do que hoje A gente tem É outra realidade Então não é A distribuidora Enel Qualquer distribuidora Está nessa fase Assim como a Light Também de Repactuação Do contrato De concessão E futuramente Vai ser avaliado Se vai continuar Se não vai continuar Que aí depende De outros fatores Mas em termos De investimentos Quero Como O meu início O início Dessa fala Nos últimos Cinco anos Foram investidos Distribuição Enel Rio de Janeiro Cerca de Cinco bilhões De reais Nos últimos Cinco anos Por que eu trago O número Dos últimos Cinco anos Que a gente usa O ciclo tarifário Ok Nos últimos Dois anos Nos últimos Três anos A empresa Teve prejuízo Então Mesmo com O prejuízo Houve sim Isso é público Tem lá Os dados Do balanço Oficial Da empresa Mesmo Com Prejuízo Especialmente Nos anos De 22 E 23 A empresa Fez aportes Financeiros Através Dos seus Acionistas Isso Demonstrando Sim O interesse Na continuidade E na necessidade De melhoria Que independente Do que eu estou falando Do que a gente Vai apresentar Não quer dizer Que a gente Não reconheça As oportunidades Que a gente tem De melhoria Ok Agora Pode passar a apresentação Eu não sei se eu Ficando aqui Se eu ajudo Ou atrapalho Se eu fico na frente Tá bom Ok Então falando um pouco Aqui Da área de concessão São 66 municípios A gente tem Mais de 3 milhões De clientes Estamos falando Aqui de 73% Do território Então se a gente Pega por exemplo A Light Ela tem mais clientes Mas um território Bem menor Então o nosso desafio Acaba sendo maior Por conta disso A gente está falando Acho que a Light Tem cerca de 6 milhões De clientes Alguma coisa Nessa grandeza Mas enfim E eu trago aqui Um número também De clientes Em áreas De restrição De acesso Que é onde a gente Tem muitas Das irregularidades E dificuldades De Até mesmo De fazer a manutenção Que é em torno De 470 mil clientes Que estão nessa Nessa situação Hoje E aproveito Até isso Essa deixa Aqui para falar Da questão Da tarifa Que foi comentada Aqui Que é uma das tarifas Mais caras Do Brasil Verdade E não é a da Enel É a tarifa Do Rio de Janeiro Porque a tarifa Primeiro Que ela é determinada Pela ANEL Pelo órgão regulador Existe uma série De fatores Que encarecem Ou não Essa tarifa Encarecem Mais ou menos Essa tarifa Para terem uma ideia De cada 100 reais Em torno de 24 reais Fica com a distribuidora A Enel O restante A gente está falando De impostos A gente está falando De geração de energia Porque a Enel É uma distribuidora E não uma geradora Então a gente compra A energia E repassa Esse custo Então Só números gerais Pode passar Aqui falando Da unidade Territorial Sul Especificamente Que vai pegar Angra dos Reis Pode passar A gente está falando De uma área De concessão De 820 Quase 820 Quilômetros Quadrados A gente tem Uma regional Temos uma empresa Contratada Quatro subestações 20 alimentadores Em torno De 80 mil Clientes Unidades Consumidoras E de potência Instalada 181 MVAs Também foi falado Da questão De carga Hoje tem carga Hoje carga Não é um problema Para a região A gente tem Aqui sim Uma dificuldade Que é fato Quando você pega Por exemplo A época de Réveillon Porque a carga Ela deve ser Dimensionada De acordo Com o regramento Da Enel Por aquela Que é declarada Então a gente Sabe que a gente Tem uma população Aqui Que na época De Réveillon Carnaval Eu acho que ela Mais que triplica Bem Em algo A usina nuclear Eu não posso Explicar Não posso É outra Situação Eu não tenho Competência Nem conhecimento Para explicar Ok Pode passar Eu vou Posso seguir Aqui Relacionamento Com o cliente A gente está Trazendo aqui A parte Do atendimento Então aqui Foi até Perguntado Os canais Quais são Os canais De atendimento Está aqui O 0800 Que é o nosso Call center O site Também Eu consigo Fazer Ligações Novas Reclamações Vários Serviços A gente Consegue Fazer Temos a loja De atendimento Aqui no caso De Angra Dos Reis Temos duas unidades Uma aqui No centro E a outra Que eu esqueci Mambucaba Obrigada E temos o canal Tanto o aplicativo Quanto o WhatsApp A gente gosta muito De falar A gente investe Muito na digitalização Dos canais Mas isso De forma alguma Pode E será Uma obrigatoriedade O cliente Tem o direito De ter o atendimento Presencial Se ele assim Preferir Então independente De que a gente Vá sempre investindo No WhatsApp No canal digital Que foi colocado Aqui algumas dificuldades Que a gente Vai estar internalizando A gente mantém Também O atendimento Presencial O que acontece é assim O 0800 Ele consegue identificar Porque aí tem uma inteligência Se o cliente Mas não é que não vai atender Mas ele já pode passar Uma informação Dependendo da situação Que o local Está sem energia E que já está sendo Direcionado Para o atendimento Pode ser que seja Essa situação Pode passar Aqui é o que eu comentei Do incremento Nas novas tecnologias Então a gente Aumentou em 2023 Mais 7% No canal do WhatsApp Assim como no aplicativo Também Sem deixar de Pensar na questão Do atendimento Presencial Um ponto Que a gente Também está Intensificando É a comunicação Proativa Com o cliente No caso De falta de energia Talvez alguns de vocês Tenham recebido Por exemplo A gente teve agora No último dia 21, 22 Uma previsão meteorológica Bastante severa Que felizmente Não foi tanto Quanto a gente Estava esperando Então a gente Procurou fazer Contato proativo Com os clientes Mandando mensagens Sobre quais seriam Os canais Em caso de falta De energia Questões de segurança Também Com cabo partido Então aí eu peço Um pedido meu Que mantenham Sempre o cadastro Atualizado E possibilitem Essa troca Porque o cliente Tem que possibilitar A empresa Encaminhar Comunicados Pode passar Aqui a loja Que a gente tem Em Angra A gente Passou por um processo Importante Aqui em Angra Que está acontecendo Em toda a área De concessão E Angra Foi um dos primeiros Uma das primeiras Regiões A serem contempladas Na contramão Da grande maioria Das empresas Que estão terceirizando Nós estamos Primarizando O serviço De emergência Com isso A gente entende Que vai ter mais Qualidade Uma permanência Maior Do funcionário Dentro da empresa Isso se reflete No atendimento Ao cliente Então Com esse processo De primarização Isso eu estou falando Para o atendimento Emergencial A gente também Fez aqui Uma reforma Na nossa loja De atendimento Eu não sei por fora Eu acho que ainda Não finalizo Está terminando Mas por dentro Que é onde o cliente Vai ser acolhido Vai ser atendido A gente já está Com um número Aumentado De posições De atendimento Um ambiente Mais agradável Para que o cliente Seja atendido E também investindo No autoatendimento Pode passar Aqui também A questão de números São cerca de 3.800 clientes Atendidos por mês Pode passar E agora A gente vai falar Um pouco Da parte técnica Que é o que motivou Mais aqui A vinda De todos vocês Então Trazendo aqui Agora eu vou ter que Dar um passinho aqui Senão eu não enxergo Trazendo aqui Um pouquinho Dos indicadores A empresa Não a Enel Qualquer distribuição Ela é Avaliada Pela Anel Dentre outros fatores Pelos indicadores De duração De energia Falta de energia elétrica Duração média E frequência Com que o cliente Ficou sem energia Óbvio Estou falando De uma média E a média Às vezes é cruel Porque pode acontecer De uma média Falar assim Olha Não importa do que A média A média é 5 Entre eu e o deputado Em média A gente tem 5 Carros Mas pode ser Que eu tenha 10 E o senhor tenha 0 Na média É 5 Para cada um Mas é uma média cruel Alguém Pode estar sendo E a gente Tem consciência Disso que alguém Está ficando mais tempo Sem energia E outros Menos tempo O desafio É a gente Trazer isso Para a igualdade Cada vez mais Um número maior De clientes Com menos Interrupções De energia Então aqui Os números Que a gente Tem A gente Separou Por circuitos Elétricos Ok Porque é assim Que a gente É avaliado Depois eu vou Compartilhar Essa apresentação Com o deputado Com a comissão Ela pode também Dar visibilidade A isso Então aqui a gente Tem os nossos Indicadores O quanto a gente Melhorou Por indicadores As reduções Que a gente Teve Por exemplo Na frequência Com que falta Energia Foi uma redução De 52% Em alguns Circuitos Outros Até de 33% Aqui é o consolidado De Angra É isso Então em média A Angra 42% De redução E o mesmo Tem acontecido Com a duração Quais são Os principais Indicadores Ofensores Me desculpa Que estão fazendo Com que falte Energia elétrica Para a Angra Dos reis Vegetação Acho que alguém Comentou aqui Vegetação Então Exatamente Então aqui Cerca de 31% Das interrupções São decorrentes De vegetação Na fala de Acho que uma ou duas Pessoas Falou-se aqui De responsabilidades Na poda De árvore Foi o colega Que colocou Não é jogo De empurra De forma Alguma A responsabilidade Da distribuidora Uma vez Chegando Próximo Da rede Elétrica Ou então Encostando Na rede Elétrica É da distribuidora Ponto Porém A árvore O indivíduo Arbóreo A responsabilidade Não é da distribuidora De nenhuma A responsabilidade É do município E também É responsabilidade Do município Fazer com que Essa árvore Não atinja A rede elétrica Ok Então Qual é O trabalho Que deve ser feito E aí Não é jogo De empurra É parceria A Enel Deve Tirar A árvore Do contato Com a rede elétrica E a partir de então A prefeitura Manter E não voltar A atingir A rede elétrica Hoje O que Sim É da Enel Sim Eu falei Da responsabilidade Como pedir Eu vou falar Para você É perfeito Foi ótima A colocação Não Esse seu caso Eu já deixei anotado Para a gente pedir O seu endereço Que tem que verificar lá Ok Foi até bom Você ter falado Eu tinha anotado Aqui para pegar Mas Ajuda Se tiver No final aqui A gente pega Porque é um caso Pontual Ok Mas tem que A gente vai mandar Alguém verificar Então É dessa forma Que funciona Como solicitar Você vai solicitar Para a prefeitura Que é a responsável E a prefeitura Vai direcionar Isso para a Enel Vai falar Olha Aqui Existe Um contato De rede Porque o cliente Ele não tem como avaliar Lógico Visualmente Ele consegue Mas às vezes Ele não tem como Ver a proximidade Às vezes A própria proximidade Já oferece risco Então A orientação é Pedir na prefeitura Encaminhar a solicitação E a prefeitura Encaminhar O que a gente tem feito Mateus e Fernando Me corrijam aí Me complementem A gente já tem um trabalho Junto à prefeitura Que a gente chama De comitê de energia Esse comitê de energia Tem feito Esse mapeamento E também Priorização De trabalhos Conjuntos Às vezes A gente está Coordenando isso Vai tanto prefeitura Quanto Enel Mas é uma responsabilidade Compartilhada Nesse sentido Ok Pode passar Aqui também está falando Do impacto Dos indicadores Especificamente Em Ilha Grande Tem aqui Nas demais regiões Então Em Ilha Grande Que foi falado Foi pedido aqui Uma atenção também Para Ilha Grande Fala 18% Desse indicador Está no conjunto De Ilha Grande Ou seja De todo o continente O indicador 18% São ocorrências Na ilha Que tem toda Uma Um cenário Mais desafiador Ali De atuação Então É uma região Que depende Da Navegabilidade E no momento Possui um atendimento Para casos de falta De energia Com geradores Que a gente vai Depois falar um pouco Mais da questão Do gerador O cronograma De gerador Sim, sim Exatamente Pode passar Aqui os investimentos Em manutenção A parte Depois da Ilha Grande Eu vou passar Até para o Matheus Que ele Morou lá na ilha Ficou Vários dias Na ilha Então aqui A gente teve Em Angra Aqui Por isso que eu falei Os investimentos Que eu trouxe São de Angra Que é o foco Aqui De 21 a 23 Foram 30 milhões 39 equipamentos Telecomandados E o que são Esses equipamentos Telecomandados Esses equipamentos São equipamentos Que remotamente Se eu não consigo Resolver O restabelecimento De toda aquela Comunidade Eu consigo Já fazer De uma boa Parte dela Ou seja Uma determinada Ocorrência Eu consigo Diminuir A quantidade De clientes Que ficou Sem energia Sem necessidade De encaminhar Uma equipe Obviamente Vai ficar Um grupo Menor De clientes Sem energia E esse grupo Sim Eu vou precisar Encaminhar Uma equipe No local Aqui Recondutoramento 56 quilômetros Nesse período Foi recondutorado O que é esse Recondutoramento É tirar Uma rede Que era aberta Mais suscetível A interferência De galho De árvore Que a gente viu Que é o que mais afeta E colocar uma rede Que é menos suscetível A interferência Então essa rede Recondutorada Vai bater um galho E não necessariamente Vai desligar a rede Porque ele tem Uma maior resistência Obviamente Se cair uma árvore Não há de ser Vai derrubar a rede Vai derrubar É poste Mas é uma rede Que ela resiste Mais a isso E foram realizadas Nesse período Mais de 220 obras Para conexão De novos clientes Pode passar Aqui está falando Dos investimentos Detalhando Mas é o que eu já expliquei Aqui Aí vai ter os números Mais abertos O que são cada um deles Pode passar A questão de manutenção Também Então aqui está falando O que a gente Realizou em 22 e 23 E o que está planejado Eu não vou focar No que realizou Os dados estão aqui Mas vamos focar No que vai daqui para frente Que é o que vai trazer melhoria Então para 24 Em Ilha Grande Por exemplo Eu tenho Um incremento De 60% De poda Ou seja Serão realizadas Mais de 2 mil podas 450 manutenções Preventivas Na Ilha Grande Que é um incremento De 70% Do que já foi feito Previsão De 1,8 km De rede elétrica Também aqui Um incremento De 20% E previsão De substituição De 56 postes Isso vai resolver Todo o problema? Não A gente sabe Que o desafio é maior Mas como eu disse Anteriormente A gente sempre vai trabalhar Com a transparência Então isso aqui É o que já está planejado E é o que com certeza Lá em janeiro de 25 A gente traz aqui Falando o que foi executado Então em Angra dos Reis De forma geral 140 mil podas Realizar as manutenções 2 mil manutenções Preventivas E inspeção Em 1,8 km De rede Essa previsão De inspeção O que eu faço A partir dessa inspeção Eu inspeciono E eu identifico O poste Que está em mau estado A cruzeta Que eu tenho Que trocar Um cabo Que está superaquecido E que de repente Eu vou precisar fazer A substituição Ou a manutenção dele Ok? Pode passar Aqui está falando Do projeto Insource Que nada mais é Do que a primarização Que eu comentei com vocês Estamos primariz... Estamos não Já concluímos Sim Eu até fiquei triste Quando o deputado Falou que esteve lá Em fevereiro No carnaval No carnaval A gente já tinha começado Mas a parte concluída Foi muito pequena Até o carnaval Então teve problema No carnaval Na Ilha Grande Mas problemas Que a gente já Observou agora Recentemente Se voltar lá Vai perceber Que já melhorou Não está tudo solucionado Ainda não Mas a gente já percebe Uma melhora Significativa Não sei se a gente Trouxe aqui Perfeito Vamos lá Agora eu vou passar Para você, Matheus Porque aí Começa A ficar mais Muito técnico Boa tarde, pessoal Como a André falou A Ilha Grande Ela está Com um plano Bem robusto Da Enio Para esse ano Que a gente Deu início Em janeiro Saco do céu Carnaval Lá na Ilha Grande Foi um caos A gente Se sensibilizou Inclusive A gente também Não dormiu Então a gente Concluiu o trecho Que dava mais problema Em Saco do céu Em Ilha Grande Especificamente No Abraão Que foi o Saco do céu A gente concluiu A gente entregou Para a população Em 20 de fevereiro O trecho De 1,8 km De rede De quilômetros De rede Em Saco do céu Acabou o trabalho? Não Mas esse foi o trecho Mais crítico Que a gente mapeou Para fazer E depois Que a gente Concluiu esse trecho No dia 20 de fevereiro A gente não teve Mais interrupção No Abraão De forma geral Tá Todas as nossas interrupções Foram por outro motivo Que não foram Derivados disso Então No alimentador Que é o circuito Na forma que a gente chama O circuito Que alimenta A vila do Abraão A gente não teve Mais desarme A gente sabe disso Porque a gente tem Um sistema Que vai monitorando O nosso circuito Então a partir do dia 20 de fevereiro Os problemas Em Abraão Foram pontuais Tá No carnaval Os problemas Estavam em Saco do céu Que é uma trilha Que é onde chega A nossa rede Que é a ponta do funil Então a gente mapeou ali O trecho crítico Que era cabeamento no chão Inclusive foi citado aqui Um vídeo De dois meninos Que tomaram choque Eles não tomaram choque A gente acompanhou esse caso Poderiam ter tomado choque sim Porque foi uma situação De extremo risco Mas eles não tomaram choque Foi um susto E aquele trecho Era o trecho Que a gente já estava priorizando Inclusive no vídeo A gente percebe A rede nova Que a gente já estava lançando E já estava trabalhando Para melhorar a condição Do fornecimento Confirmo Ainda tem Ainda tem Então assim Então assim Só para vocês entenderem A gente está com um projeto Que eu esqueci de falar aqui A gente está com um projeto Que a gente nomeou De projeto trilhas O que seriam esses projetos? São pegar todos os cabos Que estão no chão E colocar em cima Que é o padrão Da nossa rede Então é colocar Todos esses cabos em cima Não só na ilha grande Mas também Nas outras ilhas Que a gente tem fornecimento Que vem do continente De Poia Marambaia Itacuruçá Então todas essas ilhas Já estão mapeadas Só que a gente está atuando Em trechos que estão mais críticos No momento Então concluindo aqui A gente entregou Saco do céu No dia 20 de fevereiro Logo em seguida A gente foi para A freguesia de Santana Concluímos a obra De freguesia de Santana Foram 400 metros de rede Também críticos 19 de março Em Itapera A gente instalou Um religador Que é o equipamento Que a Andréia comentou agora Que faz manobras Para a gente conseguir Localizar o defeito Mais rápido Qual é Às vezes Qual é O motivo Da demora do fornecimento É justamente Localizar o defeito Depois que localizou O defeito A gente vai trabalhar E rapidinho Estabelece Mas Como é uma região Muito bonita Mas que Para Em termos de fornecimento De energia elétrica É uma região complicada De fornecer energia elétrica A gente Demora Um tempo Para achar Algum defeito Então A função desses equipamentos Que a gente instalou Em Itapera No dia 19 de março É essa A gente concluiu Dia 19 de março Também Matariz Matariz Foram mais 1,2 quilômetros De rede O colega também Falou aqui Que eu não lembro quem foi Falou de Matariz Que os cabos estão no chão Eles não estão mais no chão A gente tem um trecho Ainda Matariz Não está mais no chão Mas a gente tem um trecho Para frente Que aí já começam As outras praias Vai para Adalonga E tudo mais Que tem cabos no chão ainda E que o nosso objetivo Com o projeto Trilhas É levantar essa rede Tá É importante mencionar Que talvez Quem esteja na ilha Esteja vendo A equipe I Ficar uma semana Plantando poste E depois Não está mais no local Para a gente Ter uma segurança De operação Na rede Para fazer o serviço A gente precisa De trâmites Que são prazos Para a gente Desligar a rede Então a gente tem que Comunicar um desligamento Da rede Para trabalhar com segurança No trecho E esse tempo Leva 15 dias Então não é que A Enel Abandonou o local Nós fomos para outro ponto Como vocês podem ver aqui Nós estamos em dois pontos De andamento Que são Vila, Dois Rios E Praia da Longa Então se eles Estavam plantando poste Na Praia da Longa Para fazer essa subida E existe esses 15 dias De prazo Para a gente poder Desligar a rede E subir Eles já foram Para Dois Rios Para adiantar Dois Rios Quando o prazo De 15 dias Tiver apto Para a gente atuar Voltaremos lá Para a Praia da Longa Para subir a rede E operar com segurança Então esse Talvez vocês vejam Eles estiveram aqui Mas não concluíram É porque existe Um trâmite de segurança Para a operação na rede Obrigado, Falcão E aí, pessoal Dando esse Esses cinco projetos Da Ilha Grande Não são Os únicos Que a gente vai fazer lá A gente chamou De projeto trilhos Mas esses foram Os pontos emendores Emergenciais Que a gente achou Mais críticos Que a gente deveria Avançar o mais rápido possível Agora a gente está Trabalhando em Vila Agora não Agora a gente está Nessa semana A gente vai voltar Para a Longa Vila do Gis A gente estava aqui Na programação De concluir Dia 30 de abril E uma boa notícia Que a gente concluiu Ontem Vila do Gis Apesar de estar No cronograma Dia 30 de abril Eu recebi O retorno da equipe Que ontem foi concluída A obra de Vila do Gis Aí a gente ainda tem Mais oportunidade Em Vila do Gis Eu já estou articulando Com a Defesa Civil Inclusive O secretário De Defesa Civil Para a gente fazer Um operativo Na Vila do Gis A gente já fez Muita poda Lá na Vila do Gis Ficou faltando Um trecho menor De fazer poda Poda mais complexa Que são grandes árvores Então a gente já Articulou aí Com a Defesa Civil Vai colocar em programação Uma poda Lá em Do Gis E aí a gente está Trabalhando também Paralelo na Longa A Longa é um trecho maior São de 2 km aproximadamente É um trecho muito crítico Porque ele fica Em região bastante montanhosa O cabo sobe e desce Então é uma região Bem crítica A gente Nesses projetos trilhos A gente trouxe mais equipes Além das que a gente Já tem aqui Em Angra do Gis Para o atendimento Das manutenções Das emergências A gente está incrementando A quantidade de equipes Que vai trabalhar Lá na ilha Durante esse ano De 2024 E a previsão É que a gente conclua O projeto Trilhas Ainda esse ano Em 2024 E entregue A nossa esperança Que a gente entregue Para vocês Toda a rede Em cima E com cabos novos Vamos continuar aí Que aí eu vou Explicando a evolução Saco do céu Como eu falei Foram 23 postes E 850 metros De recondutoramento Mais um pedaço A frente Que soma A 1,2 km A gente tem aí Freguesia de Santana Saco do céu Uma observação importante Só para vocês entenderem A dificuldade No fornecimento Aqui na região De Costa Verde A gente concluiu A obra de saco Do céu Foram 1,2 km Ali está 850 metros Mas a gente fez Um trecho mais à frente A gente concluiu a obra E na semana passada Caiu uma chuva Lá na Ilha Grande E caiu uma rede De grande poste Também Em cima da nossa rede nova Que a gente já colocou Postes de novo Porque o nosso objetivo É não deixar mais isso acontecer Então a gente já retornou No dia seguinte Para implantar os postes Para a gente colocar Essa rede nova De novo em cima Mas hoje os cabos Não estão no chão Nessa localidade A gente tem Freguesia de Santana Como eu falei Foram instalação De sete postes E 400 metros De recondutoramento Também que foram concluídos Pode passar Por favor Ali em Matariz Está a 1,2 km Como eu falei 25 postes instalados Concluído Aquele trecho Que o colega falou Que estava no chão Não está mais no chão Tapera Instalação de um equipamento Telecomandado Também Como eu mencionei Só algumas evidências Da Praia da Longa A gente Instalação de 46 postes Como eu falei São aproximadamente 2 km De recondutoramento É o trecho mais crítico Que a gente vai trabalhar Na ilha Vila do Giz Como eu falei Também Como eu mencionei A gente concluiu Essa semana Pode passar E aqui pessoal É um cronograma Um cronograma macro Das nossas atuações Além dos projetos Emergenciais A gente mapeou Todos os outros Projetos Que não seriam Emergenciais Mas que precisam ser Que a gente Precisa atuar O trecho ali Da trilha de Arassatiba Aproveitar A gente vai começar Agora em maio Praia Vermelha Também Agora em maio Praia de Arassatiba Junto com O trecho Que falta Em Matariz A gente começa em junho Freguesia de Santana Julho Saco do Céu Também Saco do Céu Tem três etapas Porque como eu falei Saco do Céu É um trecho Também É grande A gente concluiu 1,2 km E a gente vai finalizar O trecho de Saco do Céu Ali a gente tem Camiranga Também Feiticeira Abraão Abraão Júlia E Crena Essas são as praias É o projeto Trilhas Onde a nossa rede passa E a gente tem Rede no meio das trilhas Ali Interagindo com Os visitantes Os moradores Pode passar por favor E aqui pessoal Além desse projeto Trilhas A gente está trabalhando Também em paralelo Dentro da Vila do Abraão A Vila do Abraão Ela foi contemplada No dia 23 de janeiro Com um caminhão nosso Um caminhão nosso A gente pediu autorização Do INEA Junto com a prefeitura Que temos apoiado O INEA E aí eles Autorizaram a gente Colocar um caminhão nosso Dentro do Abraão Para que facilite As manutenções Dentro do Abraão Assim como vocês também A gente recebe vídeo De locais pegando fogo Abraão hoje tem um problema crônico Que é a quantidade de clandestinos Dentro do Abraão Justamente por esse fato Que a Andrea comentou A gente só está autorizado Nossa atividade é regulada A gente só está autorizado A ligar um cliente Que esteja dentro de uma área Autorizada ambientalmente Falando Então a gente tem um problema crônico E isso prejudica bastante A qualidade do fornecimento Mas a gente não está restrito a isso O nosso plano de manutenção Para o Abraão Está aí A gente prevê Agora concluir em maio 123 podas de árvores Bambu sobre a rede 7 Trepadeira 6 E aqui embaixo A gente entra também Na questão dos nossos componentes Da rede elétrica São seis espaçadores Nivelamento de rede São 14 Aí tem a parte de isolador Estrutura Substituição de poste Aprumo de poste Eu não vou entrar muito Em detalhe aqui não Porque isso aqui Vai ficar disponível para vocês Isso aqui é o plano que a gente tem Vai É, vocês podem Isso Isso aqui é o plano Que a gente montou até o momento Mas sem medo de errar A gente vai fazer muito mais coisa Do que isso aqui Esse é o nosso compromisso Mas a gente prevê fazer muito mais coisa Do que está aqui Tá bom Pode passar por favor Aqui pessoal Só para vocês terem uma noção Da nossa atuação No dia 23 do 2 Como eu falei A gente teve a entrada Do nosso caminhão Lá em Lá em Abraão Para facilitar os atendimentos Até agora Nós atendemos 48 incidências emergenciais Agilizamos O atendimento Podas preventivas Nós executamos 1.497 unidades De podas preventivas E as manutenções Já realizadas Até o momento Que foram 10 ramais substituídos Dois nivelamentos de rede E sete trocas de componentes Tá Isso tudo Com o caminhão que está lá E que está previsto No nosso plano de manutenção Tá Pode passar E aqui como o André comentou bem A partir do final do ano passado Nós primarizamos A nossa operação Aqui no polo de No polo sul Tá Então nós primarizamos A nossa operação O que isso quer dizer Justamente o que a André comentou A gente busca eficiência No atendimento Com uma equipe própria Equipe própria É uma equipe que De certa mão Está nas nossas mãos Está sob nossa gestão Então a gente consegue Trabalhar mais facilmente Com essas equipes Tá O polo sul É o polo Que O primeiro polo A ser contemplado Da diretoria sul Que pega em Niterói São Gonçalo Itaboraí Serrana Toda região É o primeiro polo Operacional A ser contemplado Com equipes próprias A previsão é que Entre em outras bases Mas devido a criticidade Da região Em termos de fornecimento De energia elétrica A gente optou Por dar prioridade Aqui A nossa Nossa região Tá É isso pessoal Gerador Esqueci Em relação aos geradores Só para ficar claro Ontem Os líderes comunitários Junto com Representantes da prefeitura E INEA Foram lá No nosso polo operacional Nós tivemos Uma reunião com eles Justamente para Dar um retorno Sobre esse plano De investimentos De manutenção Essa reunião Vai acontecer Todo mês Então Através do líder Descomunitário Vocês podem ter Essa atualização Em relação ao gerador Nós tivemos Quatro geradores Que ficaram lá Na frente do Abraão A gente Foi impedido De ligar esses geradores Tem os motivos Da população De não alimentar Toda ilha Nós levamos os geradores A gente estava Com um gerador Com defeito Que levamos Para consertar E que retornou ontem Lá para a ilha do Abraão Nós temos o projeto Dos geradores A instalação Dos geradores Também O projeto De instalação Dos geradores Foi apresentada É pública Também E o que acontece A gente tem Um cronograma Também Para a instalação Dos geradores Lá tem um projeto De geradores Que eles vão ser Instalados em ilha O gerador Que tem ali Na entrada do Abraão Hoje Ele não comporta A ilha inteira E qual foi A ideia Do projeto Junto com A prefeitura Com o pessoal Da população Foi formar Ilhas De geradores Para a gente Conseguir Ter a maior Abrangência De fornecimento Ali com os geradores O gerador É um backup É o step de carro O que a gente está Focado hoje É na melhoria No fornecimento Para que não entre gerador Mas de qualquer forma Nós temos um cronograma Para a instalação De geradores Em ilhas Para alimentar A maior população Ali do Abraão Possível A gente já tem as ruas Existe um projeto Em andamento Porque geradores Que vai até um pouco Ao contrário Do que a empresa Pega em relação A sustentabilidade Geradores São alimentados Por combustíveis fósseis Então assim Existe uma questão ambiental Para a gente construir E instalar esses geradores Em algumas localidades Então os geradores Eles ficam espalhados Na ilha A gente está definindo O melhor lugar Nossa área de desenvolvimento Nossa área de obras Está fazendo um estudo De onde é o melhor local Para instalar E ontem Eu recebi a previsão De que a execução Das ilhas E a instalação Dos geradores Está prevista De setembro Até dezembro Desse ano Então de setembro A dezembro A gente inicia As construções Porque a gente passa Por uma fase de projeto Licenciamento ambiental E aí de fato Em setembro É a previsão De a gente começar A construir As nossas ilhas Para colocar o gerador Até dezembro Desse ano Para funcionar Sim Sim Ok Agora Deixando só para setembro E dezembro Logo após É o problema Ou logo após Não né Vamos dizer que ali Novembro Já começa o problema Que aí é superpopulação As pessoas que vêm para cá Que eu acho que tinha que rever Um pouco isso Tentar adiantar O máximo possível Essa questão Para que a população Não venha a sofrer mais uma vez Porque quem perde Na realidade São as pessoas Que vivem do turismo aqui A própria população Que mora aqui Os comerciantes Então tem que A ANU tem que entrar Antecipar isso Entendemos às vezes A dificuldade Eu quero até parabenizar Os trabalhadores Se ninguém falou isso aqui Porque eu já andei Naquelas trilhas Meu Deus Para você andar Sem nada É complicado Imagina levar Os postos Estava falando O doutor Vitor aqui Como é difícil Mas tem que tentar Antecipar Porque não pode esperar Chegar dezembro E aí vai ter O problema Da superpopulação A gente vai avaliar O pedido Sobre a antecipação E a gente também Traz o cronograma Você falou Pode ir lá Você falou Vai por Os postos E os postos Que já estão De pé Que não tem energia Ou acontece Nos bairros Eles que estão caindo Não Que estão de pé Na Serra d'Água Está de pé Mas falta energia Qual O que vocês estão Pretendendo Fazer Assim Não tem cabelo Não tem cabo Já tem cabo Já tem cabo Já tem dois tempos De energia Só que a cabo Fica dois dias Três dias Tivemos que parar No carro da aérea Quando fizeram Fizemos manifestação Colocamos fogo Ninguém passou Aí resolveu Depois de duas horas A vida apareceu Entendeu Só depois que prende Eu queria saber O que você apresentou aí Istêl Ótimo para a população Então como Cabo Contra o poste Ok E aqueles que já estão de pé Que já tem filho É Isso faz parte Tudo do nosso plano De inspeção A gente mostrou Para vocês aí Que a gente vai aumentar O nosso plano De inspeção Plano de manutenção Em referência A 2022 2023 Nós vamos fazer Em 2024 Mais do que a gente fez Em 2022 2023 Então Juntos Então assim É importante Entender Que isso tudo Está dentro Do nosso plano De inspeção Quando a gente mostra Troca de poste Isso tudo está dentro Do nosso plano De inspeção Então o que nossos técnicos Hoje eles estão fazendo Eles estão mapeando Todas as áreas Mais críticas E a gente Trabalha de acordo Com os trechos mais críticos Porque a gente tem Além de todo o problema Do fornecimento Tem um risco A população Então a gente Hoje Provavelmente Depois eu posso Pegar o seu caso Eu sei que a gente Já vai conversar Sobre aquele FII lá E eu pego O seu caso Específico Para a gente Analisar Se já foi Inspecionado Ou não Está bom Usa os dados E acaba E acaba Eu julgando Aqueles que pagam Qual é a solução Para isso Tem que ter uma solução Ou você Legaliza os dados Deixe os dados Lá para o trabalho Então Boa tarde Qual a solução Hoje a Enio Possui Um mapeamento Desses bairros Não só Em Andros Reis Em Magaratiba Na Ilha Grande Existe esse mapeamento Então a gente Levanta em cada bairro Quais são A quantidade Estamos Georreferenciando elas Para a gente Somar Todos esses pontos E tentar Junto com o INEA Junto com a Prefeitura Identificar quais são os pontos Centro urbano consolidado Pontos que possam ser ligados Da mesma forma Que foi feita Há uns 3, 4 anos atrás Com a Prainha de Mambucaba Que era um problema Muito grande Para Paraty Que ela foi Boa parte dela regularizada Existiam 1.500 Ligações irregulares Em Prainha de Mambucaba E foram 1.200 regularizadas Mas foi uma ação dessa Foi tudo mapeado Georreferenciado E a Enio INEA E Prefeitura Conseguiu identificar Uma forma de atuação Então essa forma Está sendo feita Também Para Angra Magratiba E continua sendo Para Paraty Em paralelo A gente também Atua com operativos Para retirar E retirar Essas ligações As clandestinas Então assim Existe todo um trabalho Sendo feito Ontem mesmo Na reunião citada Pelo Mateus A gente Levou isso Para os representantes Do INEA Que estavam presentes Para a gente Apresentar já Esses pontos E dar andamento Nessa Nessa possível Regularização Dos pontos Que são viáveis E os que não são viáveis Atuar com operativos Para retirada Então essa é a solução Essa é a A saída Que vocês estão buscando Para solucionar Enquanto isso O povo vai crescer Vocês vão lá Fazer a oficialização E formam Daqui a pouco Muitas das vezes Eu vou falar aqui Que é ouvido Vamos lá E ver a situação Entendeu? Então acho que Nesse caso O que tem que ser feito Na realidade A concessionária Tem que começar A ter posição Isso aí Está falando de energia Curto de depósito De energia O 5-5 Para o terceiro Do pódio penal A concessionária Tem que começar A ter posição A acionar A polícia civil Para que a polícia civil Possa atuar Em cima disso Porque na realidade Está sendo uma premonicação E a empresa Está fazendo Então na realidade É exatamente O que tem que fazer Está tipificado Com o pódio penal Então tem que se fazer O que? A empresa Tem que tomar A posição Ela é responsável Exato aí O deputado Pode fazer essa compra A empresa tem que tomar A posição Porque deixa Descer A vontade Perjudica Aquele Para cariço Muitas das vezes Sobre a penalidade Por causa De uma situação Dessa Eu tenho cobrado E a nova A empresa também Por causa Por causa De posição Entendeu O que foi a branca Só se eu estiver enganado Os senhores estão Que ir acionar A polícia civil Mas tem que ver A técnica também Isso Isso Eu vou comentar Isso gera custo Esse é o problema Vai gerar custo Esse salve Se eu estiver enganado Isso é para vocês Não é isso? Vou ter que ser pago ou não? Não Não Eu vou comentar aqui Então na realidade O que tem que ser feito Isso aí Eu bato muito nessa teta Com relação a lá A gente que é mais próximo Da onde eu moro Porque eu moro É índice de reclamações Eu falo constantemente Que eles têm que fazer isso Porque na realidade Eu sempre falo Vou botar o nosso filho Que você tem que educar E as vezes Você tem que puxar a orelha Para que ele possa realmente Andar certo E quem anda certo É que tem que ser O beneficiado É A gente Posso falar? Estou falando em cima Do O que acontece? Eu moro No lugar Da nova A gente paga No esposo A gente paga Uma absurda De energia Porém Tem vizinhos nossos Que de repente Ele paga bem menos A energia dele Que as vezes O cara é do O rapaz Colocar no lugar errado E acaba você vendo Automaticamente O que acontece? Ele usa um ar condicionado Alguém comentou Seu ar condicionado Só que O pobre Se Né Rapaz Ela comentou Alguma coisa A gente não pode Usar o ar condicionado Por que? Logicamente Ele está usando Tem a sobrecarga E tem o roubo De energia E logicamente Quem vai ficar sem É a gente Aí você que do que O ventilador Pode ter energia E as vezes Não tem Mas nós Exatamente A comissão Com os advogados Para que você Saia daqui Já chegue ali Acione Para que possa Realmente pedir A concessionária Que tome A medida do livro Nós gostaríamos Ele tem que fazer Só que ele pegar É conforme O meu pai Colocou Só ele recebe ali Mas ele quer brigar Pela coletividade Mas é importante Que cada um Também E valia Faça a sua parte Tem que se provocar Dois vezes Então Matheus Você fez a colocação Assim como André Com grande propriedade Mas causa espanto O que ocorreu Tão rápido E tão pouco alto Em dezembro Nós temos um ano novo É onde a carga É muito grande E nós André Não tivemos problema Outro lado Grande Então eu tenho um novo E do ano novo Para o carnaval É pequenininho o tempo E foi onde O maior desastre Na empresa Por que disso? Causa espanto Causa espanto Nós sabemos Que entendemos Um pouco mais Que você não trabalha Com eficiência Se você não tiver Energia Se você não tiver Alimentação Então aqui É o finalzinho As pessoas Às vezes Não acompanham a gente Não é? Com baixos Sim Muitos aí Até tem maior conhecimento Que eu Porém Isso que está se vendo Mais que é grande Está vendo É valiativo Porque nós temos Duas Duas Empresas De energia Da Interlight E tem outra Então O termo tem Três ofertas No total Quanto a gente Sobe Um da É As duas Maiores é Enel E lá E lá E lá E energiza E a energia E a energia Mas tem outra Agora Agora As três principais É Enel E a energia E isso Exatamente Então temos A temagem Mas quase A gente Exemplificado Por que Só uma A energia Em base De todos os lugares Que ela Por que Por que Além de ser Carnaval A gente sabe Que isso aqui Carnaval É Ano novo É um Costumo Muito bem O carnaval Não perde O mundo Fica Paralelo O que não Aconteceu No ano novo E aconteceu No carnaval Na proporção A 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 qualidade Não permaneceu Após O Reveillon Não permaneceu A mesma quantidade Mas a gente sabe Que não acontece Ali não é O regulador Não é O regulador Então por que Não aconteceu Nas outras Concessionárias Eu acredito Desculpa Um pouquinho mais Eu acredito Que você Seja Outra Outra coisa E nem E não Isso aí Que está Seu Não adianta Você aguentar Minha casa Pois se Eu Eu não tenho Alimentação Eu não tenho Que quem me abatisse Então Eu acredito André Que isso seja Um problema Estratégico Porque se as outras Não tiveram A geração De energia É igual Não é Simplesmente Aênio Recebe E a outra Recebe E o outro Não é Assim Então Então Eu Sou Na E coincidentemente E Novamente Para A Não Deixa É É Que tem Agora Contrato É isso É O É É É É É É Não Tá Bom Vamos lá Não ter Acontecido No Réveillon E ter Acontecido No Carnaval Né É O O volume De O aumento De carga Que acho que Um ponto Que o senhor Se referiu Ele acontece Tanto no Carnaval Quanto no Réveillon Mas ele não é O único Fator Que faz Com que Aconteça Então Vou dar Um exemplo Né No Réveillon Felizmente A gente Teve Menos Incidência De Evento Climático Né O que Foi um alívio Para a gente Que é da Distribuidora Teve Menos Ocorrências Climáticas No Réveillon No Carnaval A gente Teve Mais Então Não é Só a Carga A carga O senhor Bem colocou É um Dos fatores Mas ele Não é O único Então Por exemplo Vento É um Fator Climático Que no Réveillon A gente Teve Menos Incidência Do que No próprio Carnaval Se a gente For um Pouquinho Antes Do 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 Réveillon Em novembro A gente Um forte Um forte Evento Climático Dentro Da área De concessão Não só Atingiu Aênio Mas foi Mais Aênio Do que A light E aí A gente Teve Problemas Sérios A gente Reforçou Toda a Equipe Tanto Para o Carnaval Quanto Para o Réveillon Só que No Carnaval Esses Eventos Foram Mais Severos Então A Relação Da Carga É Um Dos Fatores Em Relação A Proximidade Do Término Do Contrato Entendo Sua Colocação Perfeita Mas assim Os investimentos Eles Continuam Sendo Realizados E Os Problemas Eles Acontecem Tanto Na Light Quanto Na Aênio Eu vou Dar um Exemplo Não é O caso Mas a gente Teve A ilha Do Governador Por exemplo Que teve Um Problema Seríssimo Na Light É Que Às Vezes Acaba Divulgando Mais Na Área Que Os Problemas Da En O que É Normal Mas Os Problemas Estão Acontecendo Com Todas As Distribuidoras E Por Que Porque O que Afeta Aênio Afeta Light Afeta Energiza O que Vai Mudar É A área De Concessão De Cada Uma A Light Por Exemplo Ela Tem Alguns Desafios Que Para A gente São Menores E A gente Tem Outros Maiores A gente Está Numa Área Por Exemplo Aqui Ilhas Um Volume Enorme De Diferente Da Light A Nossa Área De Vegetação É Muito Mais Densa Intensa Do Que Da Light A Light Por Outro Lado Sofre Mais Embora A gente Também Tem Tem Impacto Das Ligações Clandestinas A Light Em Algumas Regiões Tem Muito Maior Do Que A Nossa Então São Desafios Distintos Cada Qual Com A Sua Característica De Da Área De Concessão Agora Em Relação A Geração A gente Não Tem Problema Mesma E Eu Concordo Plenamente Quando A Entrou Já Sabia Que Poderia Ter Essas Condições Porque Olhou O Local Para Que Possa Entrar Sabendo Que Tinha Vegetações Árvores E Tenta Então Eu Acho Quando A Empresa Entra Para Ganhar Ela Também Ela Sabe Que Ela Pode Se Perder Mas Ela Entrou Para Dar Para A População A Melhoria Sim Eu Bater De Novo Na Testa Abraão Tem A São De Árvores Tem Vários Problemas E Cerrado Água Aqui tem A rua Voa Uma Rodovia E A gente Não Não está Chovendo Não está Tendo Vento E a luz Acaba A energia Acaba Está certo E quando chove Há um evento De água E cair Um poço Ok É coisa Natural Agora Não está Chovendo Não está Ventando E acaba A luz Vai ficar Um dia Dois Dias Direto Não é uma coisa Assim Acontece Em três Vez Não Em um mês Acontece Cinco Sete Quinze Dias Entendeu Aí Quase Ser Demais Uma coisa Assim Constante Que a população Está vivendo Vocês estão Aqui há quanto tempo E ainda tem Um tempo Determinado A gente Está preso Naquilo Pagando E a gente Estamos preso Nessa Não podemos Mudar A situação Por que? A gente Fica sem luz Liga Vocês estão Representando O lado De vocês E a gente Está vivendo Vivendo Aquilo Está sendo Massacrado A gente Está aqui Não Só aqui A gente Liga Para vocês A gente Está Como Tivendo Medidas Noma A gente Paga Olha aqui O tempo Que nós Todos Estamos Perdendo Vocês Mostrando O lado De vocês E a gente Chorando Implorando Uma solução Vocês Mostram Uma solução Até dezembro Hoje Até dezembro Se o nosso Problema Sente de ontem De ontem De ontem De ontem De ontem Dona Com licença Dona 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 É só Para informar Para vocês Dois principais Pontos Dessa audiência Aqui A primeira Que fique bem Claro E registrado Na mente De vocês Que vocês Compartilhem Essa informação Após A apresentação Da empresa O deputado Observando A apresentação Que foi passada Concordo Que muitos Aqui Como bem Disse O Senhor Manuel De repente Não tem Como acompanhar Esse conhecimento Técnico Mas o deputado Automaticamente Ele identificou Ele pediu Antecipação Do planejamento Da empresa É uma estrutura Muito grande E eles Acataram Vai ser formalizada E vai ser encaminhada Esse é o primeiro ponto O segundo ponto Nós estamos Com a equipe Da comissão De defesa Do consumidor Para atender A vocês Estão aqui Prontos Para atender A vocês Vão ali E façam Reclamação De vocês Para que vocês Tenham Com toda Formalidade Possível Respostas Eficazes Com eficiência Porque Como a senhora Está dizendo A senhora Não está aqui Ninguém Está nesse espaço Aqui Ninguém Perdendo tempo Não Pode ter certeza Disso Porém Precisamos Entender Que se não Usarmos as ferramentas Que aqui está Que é a representante Da empresa Que é o corpo técnico Esclarecendo Que é um deputado Disposto A levar as demandas E formalizar E cobrar E a comissão Que está aqui Fica difícil Então a gente Precisa mesmo Entender Que Atrás da prática Existe sim Uma fundamentação Formal Por trás de tudo isso Quero que fique bem claro Logo após Eu vou passar aqui A fala Para a dona Júlia Para o deputado Marcelo Dino Que vai concluir a fala E vamos dar para o encerrado E podem procurar O pessoal está de colete Está identificado Tem o doutor Vitor aqui Por favor Vamos exercer A cidadania Por favor Com a palavra A dona Júlia E logo após A senhora passa Por favor Para o nosso presidente Desta audiência pública O deputado Marcelo Dino Boa tarde Vou ser bem rápida Meu nome é Júlia Marim Sou representante Da Gamboa Moradora da Gamboa Quero agradecer O deputado Por ter Vindo até aqui E ter atendido O pedido de Angra dos Reis Dos demais aqui Que estão É muito importante Essa audiência Porque Infelizmente O nosso município Está carente Não só Da rede De luz Mas como muitas Outras coisas Mas em nome Da Gamboa Que também é muito Carente Sobre a rede elétrica A gente tem um pontinho Dali do ponto Da Gamboa Do centro comercial Da Gamboa Até a entrada Do bairro do Belém Que nós não temos luzes A Ampla A Enel Diz Que não pode fazer nada Porque pertence A rodovia A prefeitura Também não pode fazer Porque pertence A rodovia Os moradores Da Gamboa A gente quer saber Como vai ficar Nossa situação Ali também Porque é um pedacinho De risco Ali a gente tem O mangue de um lado E o mangue do outro Inclusive A gente já teve Um caso De assédio De um homem Que estava escondido Dentro do mangue E agarrou uma estudante De manhã cedo De manhã cedo Então assim A população da Gamboa Está muito carente Nessa área Não só nisso também Mas os transformadores Creio eu Quando foi instalado Na época Eram muito pequenos Os transformadores Então hoje Como o caso A Gamboa Está com bastante população Então não suple A necessidade Da população Da Gamboa Então assim Peço As autoridades Que também Olhem para a gente Lá da Gamboa Porque a gente Também está muito carente Não só a Caputera Não só como A Serra d'Água Não só como A Ilha Grande Mas toda a população De Angra dos Reis Infelizmente Está carente Então muito obrigado Vocês por ter se disponibilizado De ter vindo até aqui Temos autoridade em Angra Disponível para poder fazer isso Mas não fazem Teve que o deputado Vindo lá do Rio de Janeiro Para poder fazer Porque a deputada Da cidade Nunca está presente Em audiência nenhuma Nem na outra E nem nessa E não manda Nem um representante Para poder vir representar A população de Angra dos Reis Então assim Muito obrigado Se vocês puderem Dar uma atenção também Para a gente A população da Gamboa É muito carente Falta a luz direto também A rede não aguenta O nosso transformador lá Não aguenta Porque são transformadores Pequenos Então assim Peço a atenção de vocês também Muito obrigado Pela essa audiência E que a gente possa ainda Fazer muito mais Pela nossa população De Angra dos Reis Obrigada Bem gente Eu quero agradecer Mais uma vez A todos vocês Me colocar À disposição Matheus Passa o seu telefonezinho Para mim Porque eu sou de campo E eu quero ir Ver de perto Eu não sou deputado Ficar dentro de gabinete não Eu gosto de campo Eu gosto de botar o pé na lama Como muito bem falou O Rafael Uma honra Não vou dizer que é honra não Tá Rafael Porque é muito triste A minha honra É vir aqui Ver esse lugar lindo Que eu frequento constantemente Conforme falei Meu pai mora aqui E assim Eu vou acompanhar bem de perto Vou deixar meu telefone Rafael pode passar o telefone Para vocês aí Vou deixar os cartões aqui E aí vocês podem passar aí Um para o outro Pode me ligar E assim Eu quero fazer um Marcar um dia contigo Matheus Para a gente dar uma andada aí Eu quero ver A questão da Ilha Grande Minha mulher que vai gostar Que ela adora fazer trilha Eu não gosto não Mas aí eu vou fazer E realmente é muito bom A gente caminhar Andar Ver de perto Entender Como acontecem todas as coisas Para que a gente possa falar Com mais propriedade Então por isso Essa audiência pública Para quê? Para dar voz a vocês Para dar voz à empresa Também para mostrar Quais são os investimentos E a partir daí A gente entender melhor Toda a situação E cobrar Então quero agradecer Doutor Vitor Agradecer lá O meu presidente Fábio Silva Grande parceiro Amigo Toda vez que eu preciso Não era da comissão não Agora eu sou Falei com o Irã Falei igual a Fari Vou dar agora De Celso muçulmano Vou partir para dentro Para fazer valer O direito da população Eu sou população Muito triste Quando um amigo Fala que é Um palanque político Eu sou candidato A vice-prefeito Lá em Duque de Caxias Mas então quer dizer Aqui eu não vou ganhar voto Mas eu estou aqui Exercendo meu papel Como deputado Que é a minha obrigação Meu dever E se tiver aqui Outro lugar A região dos lados Como sempre faço Vou em todos os lugares Agora se ele Acho que aqui Foi um palanque político Faltou então Alguns políticos Para fazer o palanque Então essa é Essa é a grande realidade Essa é a grande realidade Se ele fala uma coisa dessa Ele vem aqui Para defender alguém Mas nós estamos aqui Para defender o direito Da população Fazer valer o direito De cada pessoa E aquilo que eu falei Eu também sou usuário Eu uso aqui também Eu venho para cá Venho para a casa do meu pai Eu fico ali em Mangaratiba Eu sofri Por isso Eu mostro para vocês aqui Acho que eu tenho aqui O contato com o Viscandé Falei André Há quatro dias Que nós estamos aqui Pelo amor de Deus E assim Eu acho que é o momento Da gente unir força Buscar uma solução Porque é dessa forma Que nós vamos conseguir chegar Agora Use ali a Codecom Que é importante Vieram os advogados Vieram as meninas Agradecer o pessoal Da TV Alerja A nossa equipe Que saíram lá De Caxias Para trazer algumas coisas Ao Rafael A todas as pessoas André André Muito obrigado Agradeço A gente tem que começar A mudar essa coisa De criar distância Não tem que estar mais próximo Por isso que eu falo Às vezes minha equipe fala assim Não Vamos blindar Você não me blindem A população tem que falar comigo A população tem que chegar perto de mim Político pede para blindar Meu irmão Não é político Tem que estar em outro lugar Como eu vi o prefeito Da minha cidade falar Que não vai na comunidade Porque não faz acordo com o tráfico Pelo amor de Deus Precisa fazer acordo com o tráfico A polícia está aí para quê? Para assegurar o direito de entrar Se vocês não entrarem em qualquer lugar Pode falar comigo Que eu dou um jeito para vocês Nem que eu solto o bop lá Mas vai entrar E vai executar o trabalho Para a população Não pode eu poder paralelo Falar o que vai fazer Ou deixar de fazer Aí o cara está no lugar errado Tinha que fazer prova lá Para o TJ Para ficar dentro de um gabinete E não tem que sair Agora quem se propõe A estar na rua Quem se propõe A ser um representante da população Tem que se propor Aos maiores problemas Que possam existir Que é o maior problema Que hoje é a segurança pública Então para mim é uma honra Poder estar aqui Agradecer ao meu pai mais uma vez Obrigado pai Pela tua visão Todo o caminho Que me deu para poder percorrer É uma honra Poder estar na cidade Que o senhor mora Que um dia eu vou morar aqui também Que é o meu lugarzinho Do meu coração Então Oi? Na Ilha Grande Sério gente Eu passo às vezes Cinco dias ali na Ilha Grande Já passei Quando eu tive covid A primeira vez Eu quase morri Mas a segunda Foi fiscalizando um hospital Em Cabo Frio Três horas da manhã Não queria deixar entrar Não queria deixar entrar Eu fiz a lei Para que pudesse Uma pequena emenda Da constituição Para que eu pudesse entrar Filmar Com assessor Fiscalizar Porque eu sempre ando na frente A gente sabe como Muitas das vezes a justiça O judiciário É complicado Então fui lá Meti a lei Como agora Estou fazendo uma Já conversei com o presidente Que o E esse meu projeto É do mandato passado Só que o mandato passado Infelizmente O meu presidente Engavetou Porque sabia que nós Iamos partir Para dentro dos municípios Engavetou Mas já conversei Com o Marcelai E falou Não, traz logo Essa semana Eu vou pedir Já pedi caráter de urgência Já vou pedir Para entrar essa semana Que eu vou começar A fiscalizar com força E aí pai Pode ter certeza Que eu vou estar aqui Em Angra dos Reis Fiscalizando muito Esse prefeito Muito E eu parabenizo O Jorge Felipe O Jorge Felipe Neto Meu amigo também A questão que o meu pai Sempre fala também Do meio ambiente Descarte que tem sido feito Na época que eu conversei Com o Pampolho Tem uma reunião Uma semana que vem Com o Rossi Para cobrar exatamente Essas ETS Que são de suma importância Principalmente nesse lugar lindo Eu usufruo disso aqui Antigamente eu e meu pai Nós fazíamos caça submarina aqui Hoje eu faço caça ao lixo Quando eu Venho para Então vamos fazer o seguinte Miúza Eu não posso estar todo o tempo aqui A gente tem 92 municípios E assim Mas pode ter certeza Vamos marcar um dia Eu vou vir aqui E aí vocês me levam Nos pontos complicados Quero ir na Ilha Grande Vamos na Ilha Grande Tem um barquinho A gente vai lá na Ilha Grande Vamos lá perturbar Vamos subir Vamos caminhar Vou caminhar Eu não estou falando de história não É só se eu pegar na rede deles Você vai ver o dentro da lama lá Em Bracoino Num domingo Num domingo Ele me ligou Marcelo Está ruim Falei meu irmão Estou subindo Peguei e vim para cá No domingo Eu sou de campo Eu sou policial E sou militar Então meu irmão Estou acostumado com os piores As coisas mais ruins Que o senhor possa imaginar Então eu estou pronto para a guerra Estou pronto para ajudar vocês Mais uma vez Agradecer a todos Tá Isaac Agradecer a todos vocês Parabenizar a população presente Pena que está pequeno Tem que ser muito maior Porque depois todo mundo reclama Não, estava cheio Mas todo mundo reclama Mas isso aqui era para ter gente Para não colocar Ter gente lá embaixo Abarrotar isso aqui Porque como muito bem Meu pai colocou Se nós não lutarmos Pelo nosso direito Irmão Não adianta ficar lamentando E chorando Temos que guerrear O mais TV Alérgia Eu sou de uma comissão De uma frente Chamada Cumpra-se Uma comissão Chamada Cumpra-se Cumpra-se é a lei Então meu irmão Posso estar em quase todos os lugares Então a gente vai fazer Valer o direito de vocês Eu até esqueci Podia ter feito por essa comissão mesmo Não precisava nem ter ido Então pode ter certeza Que nós vamos estar fazendo O direito de vocês O mais Quero agradecer André mais uma vez Ao Matheus Fernando Ao Vitor E toda a sua equipe O pessoal da TV Alérgia Agradecer de coração Não, tem Tem gente para caramba aí Não, não Essa aí é outra Aí deve ser outra Isso É importante passar tudo Para que as pessoas vejam Que tem representante Tem quem vai para a guerra Aquilo que eu falei Ah, vou fazer palanque político Não, vim fazer palanque político Eu não sou candidato A Tengra dos Reis Não sou candidato A deputado da reeleição Que é só em 2026 Mas estou aqui E se alguém quiser me chamar Futuramente Se alguém fizer uma audiência pública Pô, deputado Gostaria que você esteja presente Se eu não tiver nenhum compromisso Com certeza Estarei aqui Para você ter ideia Eu vim ontem à noite Falei com a minha esposa Vamos, vamos, vamos à noite Cheguei aqui bem tarde Que eu tive outros compromissos Fiquei aqui em Mangaratiba E depois vim para cá Então quero dizer para vocês Que eu estou à disposição de vocês Eu não estou falando de balela não Porque isso aí Está ali, TV Alerja Então pode me chamar Tendo a possibilidade Vou estar com Ah, Marcelo Vamos lá na feiticeira Deus me erdoe Anda muito Eu quero encerrar aqui Parabenizando Eu sei que a galera aqui Como eu Muitas das vezes nós ficamos Não é meu caso Não é o meu caso Muitos às vezes Ficam ali quietinho No seu escritório Mas eu sou de campo Então eu quero encerrar aqui Parabenizando Todos os profissionais Eu vi, meu irmão Só quem pode Só quem faz aquela trilha Sabe do que eu estou falando Meu irmão, é assim Eu não tinha nada Eu só tinha uma bolsinha Que eu estava levando Levando minha pistola mesmo Que eu não ando sem ela Subindo lá O único peso que eu tinha Minha sunga Meu irmão Subindo ali Meu irmão Eu olhava assim Falava, meu irmão Pelo amor de Deus Olha o cabo Como é que está fazendo Só fazia assim, meu irmão Foi mais ou menos uma hora e vinte de caminhada Ali da Praia Preta Até a cachoeira do Não, da Feiticeira Aí depois meu irmão Falei assim Vamos voltar Falei, de jeito maneira alguma Vamos voltar ali Vamos sair ali na Praia da É do mototáxi Vou voltar de barco Eu não vou voltar não Taxi boat Taxi boat Então aqui Quero agradecer Me colocar à disposição Mais uma vez Agradecer a Enio Agradecer a todos vocês Rafael A Conceição Que está aí Vinícius Doutor Vitor André Todos estão aqui A vocês primeiramente E ao nosso Deus Meu pai obrigado Representando toda a nossa família Pai obrigado E se Deus quiser Nós vamos trazer a solução Porque eu vou ser o carrapatinho Ali no cangote deles Ali perturbando Mas tenho certeza Que através do diálogo Da conversa André até falou Poxa deputado A gente tem Falei André Eu preciso da voz A população Eu preciso que vocês Coloquem pra população Pra que a gente saia daqui Tranquilo E vamos conseguir Chegar a esse Demenador E levar uma qualidade De serviço Pra população Que é o melhor Eu sempre falo Hoje eu estou deputado Mas um dia Vou deixar de ser deputado E a gente luta muito Por essa questão De um bom serviço Em todo segmento Seja ele público Seja ele privado Seja uma concessão Seja o que for Tem que fazer com amor Como eu sempre falava Muitas das vezes Eu tinha até embate Com colegas meus Que infelizmente Em todo segmento Tem pessoas boas e ruins E a primeira pergunta Que eu fazia Os meus colegas Posteriormente Quando a pessoa saia Seu pai é policial? Não Tua mãe é policial? Não Por quê? Porque se você fizer isso Com meu pai Com a minha mãe Eu vou voltar aqui Eu vou vir na tua direção E vai dar ruim Então a minha obrigação Que eu aprendi com meu pai E aprendi com a minha mãe Que eu tenho que servir bem E aquele velho ditado Quem não vive Vai servir Não serve para viver Obrigado gente Estou como encerrado A sessão Agradeço mais uma vez E que Deus possa nos abençoar Obrigada a Sessão e tudo A sessão e tudo mais Pra ser A sessão e tudo mais A sessão e tudo mais